Bom dia, bom dia a todos. Sejam bem-vindos à Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da Universidade do Algarve. Com a autorização da senhora pós-reitora, vamos dar início a esta jornada científica da Rede Pão Latina da Terminologia. É a 15ª Jornal Científica da Rede Pão Latina da Terminologia. Agradeço o apoio da reitoria da Universidade do Algarve. O senhor reitor pede desculpa, não pode estar presente porque teve que ir mais cedo para Lisboa. Contava estar presente, mas teve que ir mais cedo hoje para uma reunião em Lisboa. E temos o prazer de ter connosco a senhora pró-reitora, a senhora Maribel Bistana, que representa o senhor reitor e que tem a função na reitoria da Universidade do Algarve da gestão académica da Universidade. Como podem calcular, é um trabalho que não é pequeno. Senhor reitor, muito obrigado por estar aqui. Obrigada e eu por todas as palavras, amáveis do colega. Não sei se está a funcionar, se me ouvem bem. Quero desejar um muito bom dia a todos. E quero, em primeiro lugar, cumprimentar, em nome do senhor reitor da Universidade do Algarve, do professor Paulo Águas, os elementos da mesa, iniciando pelo senhor diretor da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais, o professor Manuel Célio, que é anfitrião destas Jornadas Científicas e que integra o seu comitê organizador a quem solicita pela iniciativa, bem como à senhora secretária-geral da Rede Palantina de Terminologia, portanto, a Real Lutu, é assim que se diz. Perdão pela minha falha, a Maria Tereza Zanola, e que é a entidade organizadora destas Jornadas. Também quero cumprimentar o representante do senhor delegado-geral da língua francesa, o colega Tien de Pion, que integra a Comissão Científica e que nos acompanha nestas Jornadas Científicas a procederem na Universidade do Algarve. Quero também dar um cumprimento muito especial aos participantes, é bom ver esta sala cheia e de caras jovens, oriundos de vários países, da América, da África e da Europa, falantes de línguas latinas. Quero-vos dar as boas-vindas à Universidade do Algarve, sejam bem-vindos. E a Universidade do Algarve tem muito gosto em receber-vos em receber esta conferência, que seguramente irá contribuir para a afirmação das línguas de base latina, bem como para a diversidade linguística e cultural. Nestas, como já tinha dito o colega Célio, nestas 15ª Jornadas pretende-se aprofundar o estudo da terminologia e mediação linguística, com particular ênfase no estudo dos termos técnicos-científicos, que contribuem para a promoção da inclusão na investigação, por via do rigor e da correção terminológica. Isto é extremamente importante conseguirmos comunicar todos de forma clara. Temos que felicitar a iniciativa, agradecer o empenho a todos, a dedicação dos organizadores, e desejamos a todos os participantes uma excelente jornada de trabalho, e estaria, que desfrutem da região onde estamos na universidade. Muito obrigada a todos. Muito obrigada, Sr. Presidente, por suas palavras, eu acho que não é efetivo. Paso agora a palavra a Etienne Quillot, que representa o Sr. Délégueiro-Général da Llangue Française e da Llangue de França, e, eu diria por um instante também, um dos grandes responsáveis de este réseau e de esta organização, não só do ponto de vista científico e do conteúdo, mas é muito importante do ponto de vista financier, pois a Délégation Générale à Llangue Française e da Llangue de França e é a principal entidade que finance este réseau, esta organização. Então, obrigado a Etienne, e obrigado a a Délégation. Bom dia. Eu vou então você ler o mensagem de Paul Dessinetti, Délégueiro-Général da Llangue Française e da Llangue de França. Mesdames e Messias, chers collègues e amies, membros do Réseau Réalité, eu sou sinceramente regretto de não ser presentes para vocês para esta 15ª jornada científica de nosso Réseau Terminologia. Eu quero agradecer a excelentes échanges e agradecer a equipe portugues de Universidade do Algarve, Manuel Celio-Consei 100, Fatima de Noronha e seus collègues, e Maria-Theresa Zanola, para a preparação da esta nova reunião. Em participando activemente desde 1993 aos trabalhos e as encontras do Réseau, a Délégation Générale da Llangue Française da Llangue de França se mostre fidèle a ela mesma, no que ela é melhor, com o attachamento a fazer dialoguer as culturas e as langues. L'intercompréhension que é praticada em todas as reuniões é o privilégio reservado aos membros da mesma família. Uma família de langue que partage uma origina comum e que recorre a des modalidades sembláveis na formação dos termes. Em cela, os trabalhos rejoam a maior parte do tempo nos próprias preocupações em termos de terminologia, um domínio na qual, como você sabe, a implicação do governo do francês é forte e anciente. O presidente da República a lançado, no 20 março de 2018, com a cumpol de l'Instituto de France um plan de action que anuncia bem uma ambição para a langue francesa e o plurilinguismo. Conjuntamente, a política da Délégation Générale da Llangue Française e da Llangue de França visa promovir o plurilinguismo, o aprendizagem das langues estrangas, a tradução, o uso de outras langues que o inglês nas instâncias internacionais e na União Europeia em particular. Parmi nos actions récentes, o Ministério da Cultura a ainsi realizado o ano passado, o primeiro jogo de vídeo en huit langues romanas, Romanica, onde nós estamos actuais ao grande projeto de Dictionnaire des Francophones. Face à la menace du tout-anglais e do monolinguismo ao plano internacional, il faut en effet evitar qu'une langue dominante fasse disparaître la diversidade des langues utilizadas como grandes langues de communication dans o mundo, dentro da diversidade que é também uma diversidade cultureira. Parenthese, ele é próprio, ele não é não é que o francês seja a langue dominante do Réseo Realista. En affirmando de esta forma nossa vontade de valorizar e de preservar o patrimônio comum das Llangues latinas, no respeito de identidades historicas e culturais diferentes, o Réseo Realista exentaire d'un développement de la coopération internacional que contribue a relever o défi d'un plurianinguismo réel fondé sur o respeito de todos. Obrigado. Agora a palavra à nossa chefe, à nossa responsável. É Maria Teresa Zanola, professora da Universidade de Sacoqueira, de Milão, secretária-geral de Realiter para que saiba a pessoa que teve desistir esta rede. Esta rede existia sob a égito da União Latina. A União Latina foi a razão científica que não se tentasse discutir. Realiter morreu, desapareceu e há uma professora de francês da Universidade de Milão que decidiu que não poderia ser assim e que por todos os meios possíveis e impossíveis recuperou um trabalho de muitos anos e ressuscitou a Realiter e por isso é um acordo de todos nós, sem dúvida, com a sua secretária-geral. Muito obrigado por todo o trabalho e com a sua secretária-geral. Muito obrigada. Porque não falo português, vou começar em espanhol, mas vou mudar de línguas para representar a toda a rede, porque o trabalho de Realiter, já digo, agradeço a todas as autoridades da Universidade do Algarve porque estamos aqui, graças a Manuel Célio Conceitrao, a sua universidade, graças a todas as faculdades que estão representadas nas siglas que vou pronunciar na francesa, FCHS, CLUNL, C-I-A-C, que estamos aqui. Assim, sempre é um trabalho de colaboración e de comunicación entre as línguas, entre as diferentes tradições, em uma continuidade que começou em 1993. E foi uma comunidade de linguistas, de profissionais de tradução, de multidimensionalidade mais amplia, de Aristóteles, de Vigorsky, de Gantin, entre outros. O principal objetivo da jornada é, por tanto, estabelecer uma relação sólida e justificada entre a terminologia monolingue e multilingue, investigación, produção e uso, e as atividades de mediación. A mediación conduce a processos de fijación e de circulação dos conhecimentos que se manifestam na comunicação tecnológica, que se manifestam na comunicação e a justificação e a justificação. Resultato, multora dentre a este processo de inclusão de inclusão e a inclusão e a inclusão e a inclusão que se opera pela criação de condições de equidade entre os servidores. O resultado de muitos destes processos e atividades é a promoção da inclusão que se opera pela criação de condições de equidade entre os utilizadores por via de uma tecnológica e a inclusão de nossa complicità e de nossa voluntad de comunicação plurilingua e pluriculturale. Grazie. Grazie mille. Muito obrigado. Cabe-me agora para fechar esta sessão dirigir-vos algumas palavras. Quero começar por dizer o senhor com o reitor que eu esqueci do meu. Quero começar por saudar os meus colegas da mesa a senhora para o reitor e saudar a reitoria da universidade e a universidade que sempre nos apoia nas atividades que fazemos na universidade. Saudar a Teresa Zanola a secretária-geral da Realiter e agradecer-lhe a amizade e a colaboração com o estímulo que me lembra e a minha nome das reitoras de Lurem que trabalhamos. Saudar o pequeno e o colega de há muito deste trabalho também e na pessoa de TN a direcção de Lourdes e a 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 Lourdes pela divulgação também. O centro de investigação e a psico-comunicação da Universidade do Algarve e o centro de linguística da Universidade de Nova Lisboa e depois, claro, a Universidade de Sacro-Cornilão e o observatório de terminologia Política e a Lourdes e a Universidade que são entidades que apoiam mais diretamente este evento não necessariamente com verbos mas com divulgação com todas as fortes de divulgação e portanto estamos grátis a todos e a Lourdes por este apoiamento. Agradeço faço já não me esqueço agradeço a minha colega Pátria Noronha a professora de terminologia da Universidade e pelo trabalho e pelo envolvimento deste dia agradeço aos alunos Alexandre e à Luana que está ao grupo lá fora aos alunos que nos estão a ajudar no secretariado à Cláudia que acompanha o centro de pesquisa agradeço aos funcionários pelo trabalho empenhado saludando todas as pessoas que nos seguem em streaming esta sessão esta jornada como é a prática que tem muitos membros sobretudo no América do Sul e no Canadá que não podem financiar bem para as viagens mas tem política de transmitir todo o evento em direto por neste momento todas as pessoas por aqui estão filmadas isto é prática comum estamos filmados enfim estamos a ser vistos espero por pessoas algum mundo virtual que nos acompanha e portanto que eu sinto também não deixei para fim de propósito não quero saudar a presença de colegas da faculdade em particular a senhora presidente do conselho científico de Alessandra Reis nos dá um para as pessoas que podem conhecer as faculdades em Portugal tem um tem um conselho científico que é o órgão que gera a política científica da faculdade neste caso é o de Alessandra Reis e depois tem um conselho que são dos colegas do departamento particular o professor Pedro Ferreira que está aqui presente também e que é um exemplo de uma rede de terminologia porque centro de talão é oficialmente professor de espanhol numa universidade portuguesa portanto é o exemplo realitero pronto dito isto é um prazer que aqui vos seja todos os conferencistas que são apresentados mais daqui a pouco quero dizer de três ou quatro palavras para a universidade do Algarve que é visólico muito visto para a faculdade em particular é honra reunir nesta fala o estilo historiú do México do Brasil no hospital em França alíquina e o ano portanto vai para o município que é a Bélgica faixa de drogas vamos buscar segunda vez esta rede reunida de 2010 este específico nome de jornal foi aquilo que mais procura desde sempre não seja identifica como no dia é uma jornada percebemos tantas apostas que não valia significa ser a primeira vez a jornada em dois dias aquilo que é normalmente um dia desta vez faz-se em dois dias por um carinha nós recusamos a fazer sem paralelo porque o número de participantes não justifica isso tudo perde-se muita informação sem paralelo e por isso estamos aqui a respeito é particularmente gratisante nesta faculdade receber eu aqui falo com duas coisas organizadoras receber uma discussão sobre este tipo científico sobre línguas nós temos uma faculdade de uma universidade que é percentualmente das mais internacionais de Portugal aliás nós somos a universidade mais bem qualificada nos rankings sobre internacionalização a universidade do Algarve tem pouco mais de mil alunos cerca de 10% são alunos internacionais vem de todo o país de 60 são 1800 alunos internacionais que vem de 60 70 países diferentes de 85 países diferentes portanto estamos num campo tipicamente multilíquido multicultural e cometa as entidades em particular a radia depois as faculdades gerir a diversidade linguística a diversidade cultural a comida cantina que dá muitos gostos muitos problemas é uma gestão difícil de fazer mas desafiante e muito boa por isso estamos no sentido certo para ter terminologia e mediação que é o que nós fazemos por outro lado a universidade do Algarve tem vindo a posicionar de forma muito correta na área de investigação e não há investigação monolínica por muito que nos queiram vender que a investigação se fale em inglês nós todos sabemos que a investigação monolínica não existe quando muito está a divulgação de notados de investigação em inglês mas a divulgação de notados de investigação é uma coisa a investigação faz-se na língua que os investigadores falam e isso é importante realçar é tão mais importante que hoje festejando na faculdade de ciências humanas e sociais a abertura a tolerância a diversidade a relação com a ciência hoje é o dia europeu das línguas o dia europeu das línguas é uma iniciativa do Conselho de Europa criado no ano 2000 2001 e hoje 26 de setembro é o dia europeu das línguas e portanto mais uma razão não foi um acaso caminharmos isto para hoje porque esta jornada esteve prevista para maio depois tivemos que adiar mas é interessante realçar que aquilo que nós aqui faremos é discutir a verbalização a importância das línguas e eu gosto muito de saudar e de recitar uma colega nossa da Universidade de Salamanca que também tem aqui o representante está por aqui o Joaquim aberta a rodilha que tem um livro que se chama La Ciência Empierta das Palavras portanto não há ciência sem palavras não há ciência sem língua este aspecto eu acho que não nos devemos cansar de o realçar não há ciência não há investigação não há sem correção discursiva linguística e é isso que nós aqui fazemos aproveito por isso para introduzir agora nos agradecimentos e nas boas-vindas a todos os alunos de terminologia porque nós muito democraticamente eu e a professora Fátima decidimos democraticamente que era obrigatório assistir a esta jornada portanto os alunos do terceiro ano de línguas e comunicação são democraticamente obrigados a assistir a esta jornada hoje e amanhã e terão que produzir um trabalho de avaliação sobre esta jornada porque assim se faz a iniciação à terminologia eu espero que esta democracia não vos seja muito violenta e que espero que vos agrade para depois continuarem a trabalhar em terminologia a seguir para quem não tem a informação sobre a rede em bom português em bom latino a password a palavra pass e a informação sobre o acesso à internet as pausas para café esta tarde e amanhã serão servidas no piso inferior onde estamos mesmo aqui ao lado para os membros da Realiter a organização tem esta prática de oferecer os almoços portanto o almoço depois será servido no restaurante universitário para os participantes conferencistas inscritos haverá um jantar hoje à noite hoje ao fim do dia no fim da Assembleia Geral eu diria exatamente como chegar ao restaurante porque daqui a partir do dia como chegar ao fim do dia a partir do dia no fim do dia em que as pessoas A CIDADE NO BRASIL 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 Sendo que também coordenou E colaborou Trabalhou ativamente Num dicionário bilingue Português chinês E está em este momento A trabalhar num dicionário Bilingue português árabe Portanto, é muito difícil Em dois minutos Apresentar o seu Conheço de apresentação Porque eu E muitos de nós Nesta sala Temos a maior estima Rosa, por exemplo E todos os momentos Que temos A Cristina Que está por ali Porque foi a Tereza Que nos formou Ou deformou Se quer Até nos deformou Porque a Tereza É das pessoas Mais humanamente Relevantes Na nossa formação Cientificamente Das pessoas mais teimosas Que a pessoa Alguma vez possa conhecer Não há problemas Para a Tereza Desafio E faz sempre O que a Tereza diz O que quer que seja E depois funciona sempre Nós achamos sempre Que não é Mas ela acha que sim E ganha sempre infelizmente Mas estou a brincar Bom É apenas dizer Para terminar A projeção não quer muito mais Esta universidade Está integrada também à Tereza Porque quando se criaram Os cursos de linguística Esta universidade Foi a Tereza A coordenadora científica Dos conteúdos Que nós ensinávamos E a Tereza Bom Por tudo isto Tereza Muito obrigado Por tudo E passo-te a palavra Não sei se quer falar Já deve estar ligado Já deve estar ligado Está ligado Sim Está Então Bom dia a todos Em primeiro lugar Quero de facto Agradecer o convite Ao Manuel Célio Em especial Enfim Que o conheço Já há muitos anos Mas também Agradecer o convite À professora Tereza Zanola Por me terem convidado Ainda sabe isto Mas acho que é muito importante Para a Realiter Saber ou conseguir Muitos outros países Têm os olhos postos Também Na nossa maneira de trabalhar De Realiter Não apenas nos léxicos Os paulinos Vamos fazendo E disponibilizando Mas sobretudo Na maneira de trabalhar A terminologia Na área A terminologia Que conseguimos dizer Entre os vários países E os vários continentes As línguas latinas É uma experiência Que é importante Penso que muitos Colegas africanos Da África Lusófona Que trabalham Sobre as línguas Mas também Os colegas árabes Sobretudo Os colegas marroquinhos Não sei se já Chegou a colega marroquinha Se não Mas os colegas marroquinhos Que também Observam O que nós fazemos Os colegas Portanto Têm a língua árabe Mas não só Portanto A língua Amazirra também Que estão Portanto A criar Os léxicos Também necessários Para o ensino Primário E secundário Portanto Penso que vai Em países De várias e várias línguas Estão de facto Assistindo Aquilo que nós fazemos A nossa analogia E a nossa teoria Evidentemente Por isso Quero felicitar Todas as iniciativas Da Real IDER Todo este espírito De iniciativa E de harmonização Trabalho em conjunto Que é de 1993 E corajosamente Identificado Pela Delegação General Alfonso E também Pela Muzia Doutor Teresa Estas são de Moses Estas são de Moses Não desistam À primeira É muito importante Agora Vou falar da minha comunicação Que penso que não traz Nada do outro mundo Penso que o tema Da mediação Está um pouco Moda Eu tenho que passar Para o computador Não sei do que Obrigado O título que eu dei À comunicação Ui Isto vai cair tudo E agora Ah pronto Pronto Então O conceito de mediação Como eu acabei de dizer Está de facto Na moda Isto é Está presente Em muitos autores Em várias publicações Penso que Nestes últimos anos Tem existido E penso que tem conhecimento Vários colóquios Sobre este tema Colóquios Em Itália Em França E enfim Em outros países Sobre o conceito De mediação Conceito esse Que existe Em vários ramos Do conhecimento E consequentemente Segundo os domínios Científicos Apresenta várias Polissemias Ou mesmo Homónimos Uma vez que está Associado Vários ramos Científicos E técnicos Bem distintos E com diferentes Definições Que dão conta Da sua evolução E da sua complexidade Mas complexo é o computador Então John Ambley Também recentemente Numa comunicação Que apresentou No Colóquio Glat Em Padova Em 2016 Falou sobre a neologia Do termo mediação E afirma Que é de facto Um termo Ou uma unidade lexical De língua corrente E um termo De língua de especialidade Que está em grande fase De neologização E que neste momento Tem de facto Várias significações Que exprimem a inovação Não, não, não A mediação Torna-se de facto Um termo Ou melhor Um multitermo Associado A diferentes conceitos Em vários ramos Do conhecimento Ou em diferentes domínios Alguns autores E em particular Jurista francesa Michel Guillaume Hoffman Tem procurado definir Mediação Como uma disciplina Que está em fase De constituição E penso que As suas publicações Têm sido importantíssimas Para Conseguirmos Definir O próprio termo Então A autora Diz que A teoria Desta nova disciplina Precisa Daquilo que ela Designa um Semique Terminologique Sem Minimum De Donde De Legibilité Conceptuelle Que deverá Precisar E delimitar O seu Quadro Um pouquinho Portanto Mais ou menos No mesmo Período Portanto De 2014 Dois Colegas Italianos De Padova Também Em Moda Mediação Porque penso que Provavelmente Muitos dos colegas Que estão aqui Conhecem Moda Mediação En Léxique Bilingue Francais Italien A partir De dois Corpos Bilingues Comparáveis Delimitaram Um quadro Conceptual Sobre a Mediação Na Terminologia E na Tradução Este Este novo Quadro Conceptual Resulta De Novas Práticas Profissionais Que surgiram Na vida Social E que são Acompanhadas De novos Aspetos Terminológicos E discursivos As Metodologias De Terminografia E de Lexicografia De Especialidade Permitiram A estes Autores De Gioia E Outro Autor Marcon Definir Mediação Como Um Processo E Portanto Um Processo Que Eles Definem Do Seguinte Modo Portanto Eu Retomei A definição Em Francês E Não A definição Que Existe Também Em Italiano Activity De Criation Stabilization Ou Reparation De Une Relation Quelconque Que Recur Ao Dialogue E A Comuniação Reposant Sur La Volta De Persona Que Choisisse Difer E Se Derroulant A Pris De 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 Dite Persona Dite Mediator Outro Autor Muito Conhecido Também Entre Pierre Cuc Define Mediação Segundo O Termo Mediación Desinha Generalmente Une Relation Entre D Personas Sur Le Guidage De Tierra Especialista Les Mediator No No Olho Tudo A Por Sua Vez Portanto Outra Publicação Importante Que Nós Utilizamos Constantemente O Quadro Europeu Comum De Referência Para Línguas Numa perspectiva Portanto Numa perspectiva Linguística Mas Numa perspectiva Linguística Línguas Quadro Europeu Très Línguas D'un tiers Une Reformulation Accessible En Texte Premier Auquel Ce tiers N'a Pas D'abord Accès Direct Les Activités Langagières De Médiation Retraitant En Texte Déjà Là Tiennent Une Place Considérable Dans Le Fonctionnement Langagier Ordinaire De Nos Sociétés Por outro lado O próprio Conselho de Europa Sublinha a importância da mediação nas dificuldades da comunicação que podem estar ligadas às dificuldades linguísticas ou terminológicas ou ao não domínio da competência de uma língua como por exemplo entre locutores de línguas diferentes ou entre especialistas de um determinado domínio e os não especialistas linguísticos Louis-Jean Rousseau um linguista que também é terminólogo ligado à terminologia e à própria realidade desde há muito tempo em 2013 define la mediação linguistique define no artigo la mediação linguistique ver l'adaptation des princípios metodologiques e de pratiques terminographiques portanto Jean-Louis-Rousseau chama de faça atenção para o próprio conceito de mediação na prática terminográfica e na própria metodologia da terminologia on pourrait definir la médiation linguistique como toute activité de communication necessitando la transmission ou l'adaptation d'un message parlé ou écrit de manier a la rendre intelligible à un public cible dans une situation linguistique donnée então a interdisciplinaridade e a dinâmica da produção científica internacional e nacional justificam em grande parte a evolução conceptual do próprio conceito científico que não está fechado no seu ramo científico o conceito está associado a um termo que se atualiza nos diferentes níveis de língua de especialidade os termos circulam nos diferentes discursos de especialidade e isso pressupõe um consenso entre os locutores de uma comunidade linguística de uma comunidade científica então a mediação terminológica implica várias problemáticas uma arbitragem uma intervenção um consenso a própria interculturalidade o estatuto do conceito ou do termo no âmbito das instituições nacionais e ou internacionais portanto a mediação terminológica está no centro enfim a faz é uma componente do nosso trabalho enfim é uma componente da nossa da nossa teoria e da nossa metodologia terminológica e ela implica várias problemáticas portanto é preciso arbitrar aquilo que se faz intervir portanto enfim no seio da própria realidade todas estas atividades nós enfim temos que as ter em conta o consenso quando precisamos de fazer um consenso de um termo que vamos introduzir num léxico que vamos publicar a interculturalidade que com alguma frequência também nós deparamos com os problemas do futuro associado ao próprio termo depois o estampo conceito ou do próprio termo no âmbito das instituições nacionais portanto algumas das terminologias e dos lexicos que nós temos feito ao léxico estão eventualmente dependentes de decisões da instituição normalizadora nacional ou eventualmente de instituições normalizadoras internacionais próprio em várias áreas por exemplo de energia de energia eólica enfim outras áreas então o terminólogo tem uma função de mediador portanto é um mediador terminológico nas instituições de normalização terminológica portanto quando nos vêm pedir ajuda e colaboração para a realização de determinadas normas na concretização portanto sobretudo dos lexicos ou das terminologias que vêm na parte final das normas por vezes pedem-nos ajuda e portanto sempre que é possível nós ajudamos eventualmente enfim uma colaboração a nível internacional e portanto no caso concreto da Realiter em que nós temos que algumas vezes selecionar um termo entre dois três sinónimos que coexistem e portanto ou colocamos os vários sinónimos ou eventualmente eliminamos algum sinónimo menos significativo e com uso muito menos frequente portanto o terminólogo é de facto tem uma função de mediador e aqui tenho uma pequena citação da Madalena Contente que portanto também em 2016 apresentou uma comunicação comigo sobre mediação linguística e interculturel na comunicação médica a mídiação se estabele entre o terminólogo e o especialista do domaine os especialistas de uma comunidade científica a comunidade científica e a comunidade internacional os locutores e os especialistas do domaine científico portanto penso que no caso concreto da terminologia médica portanto o terminólogo é frequentemente enfim tem a função frequente de efetuar uma mediação entre especialistas uma mediação por vezes também para portanto entre os vários níveis de especialização da língua médica então na real inteira enfim na minha perspectiva enfim segundo a minha maneira de ver na real inteira a mediação terminológica tem um objetivo de harmonização harmonização de terminologia terminologias em línguas latinas fixação também portanto os nossos léxicos vão fixando terminologia das línguas românicas respeitando os usos porque na maior parte das vezes nós trabalhamos com córpora portanto monolingues mas frequentemente córpora bilíngues ou multilingues para observarmos os usos observarmos eventualmente as variantes sobretudo concretamente as variantes existentes na língua portuguesa a variante português europeu português do Brasil temos aqui as colegas do Brasil portanto os léxicos sobretudo aqueles que têm contemplado a língua portuguesa e são muitos portanto enfim as colegas que têm colaborado e os colegas que têm colaborado portanto quer em Portugal quer no Brasil temos estado sempre atentos aos usos a partir portanto de córpora a partir também sempre da consulta aos vários especialistas dos domínios em várias áreas no desenvolvimento renovável nas doenças profissionais enfim foram os mais recentes em que colaborei e que portanto tivemos frequentemente que pedir ajuda aos especialistas para decidir sobre este ou sobre aquele termo então na realidade a mediação terminológica estabelece-se entre o terminólogo e o especialista do domínio sem o especialista nós não podemos muito esse decidir os especialistas que têm em conta os especialistas de uma comunidade científica de um determinado país portanto eu português do Brasil português de Angola que também vai estar em grande evolução português para vir os que têm em conta a comunidade científica nacional a comunidade científica internacional os locutores e os especialistas de um domínio científico portanto penso que a Realiter de facto tem sido um bom ouvido na minha única penso que o nosso trabalho tem sempre este conceito de mediação entre nós próprios também novos investigadores e os vários especialistas que também não conheço e espero continuar desejo de facto muitos êxitos à Realiter e que ela consiga e que a própria rede consiga inspirar ajudar outras línguas a estabelecer também as suas metodologias neste espírito de interajuda e de medias ao pleno e pronto muito obrigado muito obrigado muito obrigado muito obrigado 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 muito obrigado de mettre le feu à la fin de ce processus de ce rapport de cette lecture de la médiation sur Realiter como médiateur interculturel interlinguistique e finalmente científic porque justamente é uma médiação que se faz e um equilíbrio delicado entre o coté teorico e depois o rôo pratico e lá eu queria saber um pouco mais a qual ponto essa ideia de médiação havia sido discutida aos originais então você que é o témoin mais que todo outro de essas primeiras das idées de Kemada então ele dominou l'espagnol em tant que langue maternelle então eu acho que desde o début a realidade havia um esprit ouvert e eu acho que eu sugiro se posso sugiro porque não uma publicidade então do trabalho de realitair em tant que teoria e metodologia porque finalmente há vários países que nos observam discreta mas eles nos observam eles observam nossa faixa de trabalhar então Então, não só os colegas da língua latina, mas eu disse tudo a lhe, os colegas da língua arabe, os colegas da língua arabe, sobretudo no Maroc e na Algérie, na Tunísia, sobretudo no Maroc, e também os colegas que têm como língua a língua amazira, não sei se a língua barocada é lá ou não, então, amazira é uma língua ainda mais anciana que o arabe e que existe no Maroc e na Algérie, que é um tempo de criar vários lexicos. Bom, eles observam nossa forma de cavalo. Então, eles observam. Bom, então, é isso que eu vou falar. E os africãs também, porque eles falam do trabalho que nós fizemos na União africã, que tem muito tempo de traduções e traduções. Então, na África, eles usam bem os lexicos do latim. Então, na África, eles usam bem os lexicos do latim. Então, na África, eles usam bem os lexicos. Eles são bem útidos. É tudo isso que eu sei. Obrigado. Obrigado, estou bem. Obrigado. Obrigado, eu me apresento. Eu sou Kautsa. Eu sou Kautsa Jamri, eu sou do Instituto de études de Zônia, justamente do Universidade Mohamed Senggrabat. Eu quero dizer bem-vindo. Nós somos contados de ver que você está aqui. Nós estamos muito inquiets. Sim, muito. Obrigado. 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 Então, eu queria dizer um pouco sobre o professor Télésa Lino, sobre a terminologia, a lexico, a lexico-rafeu, a lexico-rafeu, e a parte da Alemaná, e a parte de todos os países que trabalham sobre a terminologia. Então, para nós, é um plus, é um grande vantagem de poder colaborar com vocês, porque, justamente, há um erro de mania. Então, não temos de terminologia propriamente dita, e, por exemplo, quando se trata, por exemplo, de l'enseignamento, de la terminologia, ao sein de l'universidade, não temos de uma branca terminologia ao sein de l'universidade. E isso, é um verdadeiro, é um verdadeiro. Então, para combinar isso, justamente, nosso instituto é em collaboration, isso faz anos, com a Universidade de Nova, o centro de recherche que coordine Mme Télésa Lino, e trabalha sobre um bilingue português e arabe. É uma experiência muito rica, e estamos muito felizes de poder colaborar com a Mme Télésa Lino, nosso professor professor da Universidade Nova de Lisboa. E nós gostaríamos de colaborar com o Réaliterre. Então, é só para apoiar o que disse o professor da Universidade Nova de Lisboa. Obrigado. 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 Eu vou te dizer, não é bom, eu vou te dizer, eu vou te dizer, sois da bem-vindos, é a primeira vez que nós temos um membro marocão, a realidade, e eu não me convido com a confiança, se eu posso te dizer, que o Comitê científico reuniu em setem, a decidido, a unanimidade de vos recebidos, como membro da realidade, Então, bem-vindo. Então, bem-vindo. Obrigada. 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 Você trabalha de todas as maneiras. Pensei em volume, em fato. Nós temos princípios métodológicos nos dados no réseau, mas não há um volume. É a dizer, nós, 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 mas se alguém accede a essa conhecimento, não há o histórico de, digamos, de estudes que estão lá. Nós estamos muito sintéticos. E aí, nós, Nós temos que apresentar essa segunda conferência de abertura. O tema de a mídiación nos levou a também a reflexionar sobre a questão neurolinguística e, depois, sobre a retomba sobre o mundo de educação. E, então, é porque nós pensamos a Pete Van de Kran, professor à la Universidade de Bruxelles, que nós conhecemos bem, membro, muito bem ativo, fundador do Consejo Europeu para as Languas, o European Language Council. Então, o que faz que, digamos, a amizade, o trabalho comum, a frequência. e, digamos, eu passe, digamos, tudo de suite a vouloir apresentar, no sentido, que é um membro realitário que l'on attendrait, no horário, ao menos, que eu deveria fazer parte. Então, no sentido, tudo que nós compartilhamos é, digamos, é parte de ces recherches autour de de l'étude de neurolinguística par rapport à l'apprentissage des langues e, par rapport, surtout, ao mécanismo de funcionamento do CLIL, Interlanguage Integrated Learning, que surpõe, e, se responde à l'éducation dans les lycées e, Pidlande-Cran a été condeleur de certaines recherches d'activité. Justement, toujours en compte la partie de production de publicité théorique e, puis, mise en niveau, la mise en perspective de sensibilité dans des écoles et des lycées pour arriver à coordonner un groupe qui s'appelle Language of Education à l'Ariol Conseil Européen pour les Langues para apresentar ses travaux dans la conférence annuelle de l'ISI qui se tiendra à Bruxelles le 29 novembre prochain. Merci, Pete, d'être avec nous. Il le fallait bien parce que j'ai tellement entendu parler de l'Ariol qu'il fallait bien réaliser ce dialogue et nous avons la parole pour l'intervention qui concerne dans le titre les mots dans notre cerveau à savoir tout ce que nous fait découvrir. C'est mieux ? D'accord. Ok. Voilà, voilà. Donc, on commence. J'ai une bonne nouvelle pour toi et pour tout le monde. Pour vous tous, en fait, le bilinguisme, c'est extrêmement important parce qu'on devient plus intelligent, on est plus créatif et on est de meilleurs amants. Et bon, voilà. Donc, tout est dit par ça. Bien sûr, c'est la presse américaine et les Américains, et voilà. Passons. Je suis un peu obsédé par l'apprentissage. Que se passe-t-il au cerveau quand on apprend des choses et bien sûr aussi dans l'apprentissage dans l'éducation multilingue. Mais je vais dire peu de choses sur ça. Donc, voilà. La première question qu'on va aborder, c'est où se trouvent les mots en fait dans notre cerveau ? Parce que, est-ce qu'on peut comparer le cerveau par un disque dur, par exemple, où se trouve tout ce que notre connaissance se trouve sur ce disque dur ? Voilà. Tout au début, tout au début, voilà, tout au début, bien sûr, même aujourd'hui, le cerveau reste un énigme et par exemple, on n'apprend rien du tout ou dans beaucoup de pays sur le fonctionnement du cerveau et l'apprentissage. Et je crois que c'est, bon, ce n'est pas une bonne chose. Et Woody Allen, qui est souvent dans les nouvelles, a d'ailleurs dit que le cerveau, c'est son deuxième organe préféré. Le début. Au début, rien de plus normal que regarder le crâne et comme le crâne, ce n'est pas égal, on croyait à l'époque qu'il fallait distinguer certaines zones qui correspondaient à des fonctions. Et monsieur, un médecin viennois, monsieur Gall, il distinguait 27 fonctions localisées qu'il inventait en fait. Mais la vraie science commence par Paul Broca, comme chacun sait, avec un patient aphasique qui ne disait plus que tant, tant, tant. Et après, post-mortem, on a trouvé qu'il y avait une lésion du lobe frontal gauche et du coup, on a cru que c'est le lobe frontal gauche où se trouvent les maux. Malheureusement, quelques années après, un médecin allemand trouvait qu'une lésion un peu plus de l'autre côté, comme je vais vous montrer ici, oh là là, Wernicke, les aires de Broca et Wernicke, et là, il y avait un patient qui savait parler comme nous tous, sauf le problème était qu'il ne comprenait pas ce qu'il disait, ce qui compliquait les choses parce que où sont les mots ? Les mots sont là-bas dans les aires de Broca et Wernicke, on croyait à ce moment-là au début du 1900, par exemple. Sauf, il y avait certains aspects un peu embêtants. Il y avait un monsieur, Phineas Gage, qui a eu un accident, il travaillait à la construction des chemins de fer aux États-Unis et il y avait un accident, comme vous voyez, et tout le monde le croyait mort, mais à la grande surprise de tout le monde, il se levait et parlait comme tout le monde, comme nous tous. Et bon, voilà, c'est quoi tout ça ? Et c'était en 1848, le monsieur, finalement, on a enlevé ce machin de son crâne et puis il ne se passait rien, sauf qu'au bout de quelques mois, son caractère changeait. Et c'était un homme doux, il devenait plutôt un homme violent. On n'avait pas d'explication pour cela. Bon, on peut dire, oui, ça s'est passé il y a longtemps, mais regarde ce que j'ai trouvé dans un journal en 2014, ça se passe en Pologne, un monsieur qui malheureusement a imité M. Finis-Gage avec les mêmes résultats. Donc, bien sûr, c'est extraordinaire et ça ne nous aide toujours pas. Où sont les mots dans notre cerveau ? Voilà. Donc, à première vue, il y a un argument à donner pour la localisation. Mais il y a aussi des cas où l'hémisphère gauche, là où réside normalement nos capacités verbales, si cet hémisphère ne fonctionne plus, par exemple, on a un cas d'un enfant de trois ans en Allemagne, l'autre hémisphère, l'hémisphère droite, prend toutes les fonctions de l'hémisphère droite. Donc, il y a une certaine flexibilité et on n'est pas toujours la réponse. Regardons de plus près le cerveau et vous voyez, il y a les couleurs qui correspondent aux vraies couleurs en fait, dans la réalité, on voit ce qui est noir, on partage avec un salamandre, par exemple, le système limbique, on partage avec des chevaux, des chiens, des chats et bien sûr, c'est le cortex qui nous préoccupe, qui nous intéresse parce que c'est là où l'aspect humain vraiment sort de tout ça. mais il y a autre chose. C'est quoi en fait apprendre ? Et ici, vous voyez à gauche donc le cerveau d'un nouveau-né, au milieu, le cerveau d'un garçon ou fille, bien sûr, de 6 ans et à droite, le cerveau de quelqu'un de 25 ans. Et quelle est la différence ? La différence est que bien sûr qu'entre 0 et 6 ans, ce cerveau est plein de connexions. On fait des connexions qui correspondent à toutes sortes d'activités. Jouer un instrument, parler, courir, tout ce qu'on fait et à 25 ans, vous allez me dire oui, mais il y a des petits trous. Est-ce qu'à partir de 25 ans, on n'a qu'une voix ? C'est tout droit vers l'enfer ? Non. C'est-à-dire que le cerveau se réinstalle. Ouh là là ! Le cerveau se réinstalle et donc si ça sont des connexions à certaines époques, il y a des connexions qui se lâchent, qui sont, qui deviennent plus faibles en fait que des connexions fortes. Parce que ça, c'est une distinction à faire, des connexions faibles et des connexions fortes. Donc, on peut comparer en fait un peu le cerveau comme muscles. S'il y a à partir de lui, vous allez au centre de fitness, vous commencez à travailler comme ça, comme l'a fait M. Arnold Schwarzenegger à l'époque, il est devenu Mr. Universe. Alors là, vous devenez comme lui, peut-être, mais en tout cas, vous garez en force par biais de l'entraînement. Et c'est la même chose en fait avec le cerveau. On peut entraîner, c'est pas faire des choses et si bien, on va faire ça même aujourd'hui dans cette hale, dans quelques minutes. Les chiffres, bien sûr, sont extraordinaires. Ce sont des estimations 100 milliards de tonnes qui font chacun, chacune 10 000 connexions. Alors là, on devient vraiment, on est dans le... Ici, vous voyez une image portable, une bouteille de vodka le samedi soir, vous pouvez toujours faire la connexion Paris, sans problème. Il y a des connexions un peu moins moins fortes, par exemple, si je vous demande quelle est la capitale de la Mongolie. Un enseignement à Allian en terminologie et justement parce que la terminologie n'a été vue que, alors, que comme un moyen, disons, comme une liste des mots par rapport à un domaine. Et donc, ça resterait d'ailleurs de l'enseignement de la terminologie, tout un domaine à explorer. Merci beaucoup, Pete. Et aussi, parce que, comme ça, tu nous as engagés. On ne va pas partir sans te dire les résultats de nos effets dans le cerveau. Moi, j'ai déjà perdu trois, quatre mots, donc ne t'inquiète pas. Je ne sais pas si on reste amis, quand même. Alors, à la salle, s'il y a des questions. Si vous vous présentez aussi. Oui, bonjour tout le monde. Je me présente. Je suis Andrée Affech. J'enseigne à l'Université de l'Anneau-Américaine à Beyrouth et je suis membre du réseau Réalère depuis 2015. Merci beaucoup pour cette intervention qui est d'ailleurs très intéressante. Moi, j'aimerais savoir si vous avez regardé ce travail dans le monde. Oui, en effet, tout a commencé en fait par l'étude des aphasiques, par exemple. Et c'était surtout des gens atteints des blessures à cause des guerres. Donc là, on a commencé à étudier ça. Mais vous mentionnez aussi Alzheimer. On sait, par exemple, c'est une étude canadienne que les multilingues, des gens qui parlent plus d'une langue, donc les multilingues, qui postposent les premiers effets de la maladie d'Alzheimer de 4 ans. Donc, ils sont atteints plus tard que des unilingues atteints de la maladie d'Alzheimer. Pourquoi? Parce que le cerveau d'un multilingue serait plus serré et plus de connexion, moins vulnérable, on peut dire. Donc là, on a fait des études là. Nous-mêmes, nous avons fait des études sur la dyslexie. Les enfants dyslexiques. Est-ce qu'ils peuvent travailler, ils peuvent apprendre dans deux langues? Et tout à fait, ils peuvent le faire. Au bien contraire, ils doivent le faire. Les raisons sont très simples. Dans cette approche où on enseigne une langue par le biais de la matière, on enseigne les maths, par exemple, dans une langue cible, qu'est-ce qui se passe? On apprend la langue de façon implique. Si on apprend une langue implicite, on stimule le cerveau. Si on stimule le cerveau, et ça c'est une trouvée assez intéressante, on stimule aussi les autres aires dans le cerveau. Et il y a un cul des zones de pocaverne où le langage est activé et processé. Et donc, si on apprend d'une façon implicite, si un enfant apprend d'une façon implicite une langue, en même temps, il jette comme une sorte de barrière contre la dyslexie. C'est pour ça qu'ils peuvent vraiment avoir ce bon état dans les deux langues, même en tant que dyslexie. Les collègues, les psychothérapies disaient à mon nom, madame, vos enfants se disent dyslexiques. Nous disons exactement le contraire et nous avons les preuves que ça marche. Ouais. Et vous avez des traducteurs interprètes? Les interprètes? Il y a certaines recherches que je n'ai pas faites, mais on voit aussi que bien sûr le chef de travail d'un interprète est extraordinaire. C'est pour ça qu'il doit au bout de 20 minutes changer de place. C'est pour quelqu'un d'autre. Donc là, mais on n'est pas trop loin avec la recherche avec des interprètes. C'est court, ce genre de recherche. Le fait que le scanner est maintenant plus disponible pour des chercheurs qui sont non-sains. en fait. Une question bête probablement. Est-ce que tu peux dire sur... Enfin, je ne sais pas où ce sont les mots dans le cerveau, mais quand on parle d'un locuteur ou trilingue, quelles activités du cerveau je... Par exemple, dans mon cerveau, c'est parce que... C'est parce que... C'est juste, mais je dis la science, ce sont des fonctions exécutives. À chaque fois, il faut choisir, il faut faire un choix. Donc, il faut clotter une porte et ouvrir une autre. C'est ça ce qui se passe dans le cerveau, en fait. Et donc, c'est une activité assez... qui coûte beaucoup d'énergie, bien sûr, pour le cerveau. C'est clair. Ce qui veut dire que pour la terminologie multilingue, concrètement, nous sommes habitués à diviser... Enfin, à parler de terminologie au sens où il y a un concept qui n'est pas forcément universel et puis il y a une dénomination. Si j'utilise... Si je parle de... Pas une question de ça, mais si je fais une question sur un domaine très technique, très pointu, je ne sais pas, la neurolinguistique, et dans ce domaine, j'utilise des termes de différentes langues dans ma communication. Il y a là un sujet, quelque chose que je ne sais pas, mais même bien formuler, qui est ce qui se passe du point de vue de la connexion et de la fonction exécutive, en fait. Bon, on va répondre à ça. On ne sait pas ce qui se passe. Par exemple, si on apprend deux langues dans une école fondamentale, par exemple, et on fait des tests de maths et de sciences, c'est le meilleur résultat des enfants des écoles monolangues. Nous, disons, si nous savons que nous connaissons deux ou trois concepts dans trois langues différentes, on a, pour une raison ou une autre, une meilleure attitude d'apprentissage, ce qui est complètement marrant, mais ici aussi, le petit exercice qu'on a fait, est-ce qu'on a assez penché sur les mots, sur les concepts, pour cette carotte, par exemple. Bon, c'est pratiquement de penser aux mots, au concept. Tu crois qu'on sait que c'est mieux que des bilingues ou des bilingues, par exemple. Ce qui peut nous donner sur notre chemin, je termine, du point de vue, par exemple, de la métaphore en terminologie, qui peut montrer que la métaphore peut être plus productive que des termes plus motivés, mais qui n'est pas d'association métaphorique ou autre, ce qui est intéressant. Je peux vous parler avec mon ancêtre du Brésil pour vous demander si vous connaissez quelques études, s'il y a une relation aussi de la mémoire avec un autre langage comme la musique, parce que si, je sais que le sujet c'est le mot et le mot. On a comparé ça avec deux approches musicales, une approche où on apprend d'abord le solfège et puis l'instrument, comme on le fait souvent en Europe, dans les écoles de musique. Et il y a une autre approche, c'est l'approche Suzuki, où on donne aux enfants l'instrument très vite et l'enfant doit imiter le professeur sans connaissance de solfège ou quoi que ce soit. Et on voit que les deux façons d'apprentissage, implicitement, la méthode Suzuki et l'apprentissage des langues se rassemblent dans les fonctions exécutives du cerveau. Donc, il y a une similarité extraordinaire entre la musique et la mémoire et les langues. Tout à fait. Merci. Bien sûr, il y a aussi cette expérience, ça se passe aux Etats-Unis dans les années 80, où le gouverneur a décidé que la musique c'est une bonne chose pour les enfants et la mémoire. de la mémoire. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. D'autres questions ? S'il n'y en a pas ou entre-temps, si vous pensez encore, je crois que c'est très stimulant ce que tu nous as montré dans le sens qu'il y a tout le domaine de l'application de ces études à la terminologie. Et finalement, on n'a pas tellement de... l'idée de... disons, du choix terminologique par rapport à la précision, à la clarté de l'expression, soit pour la génération de mots, soit pour, disons, la recherche comparative. Donc, tu vas nous scanneriser, alors. Donc, nous sommes prêts à devenir des témoins de ces recherches, en fait, qui ouvriraient une grande filière d'intérêt de la part des études terminologiques. Merci beaucoup. Pete, encore une fois. On est juste à une heure, on a interrompu. on est juste à une heure, on est juste à une heure. Ceux qui vont vous répondre à la séance de la séance est la première, c'est très... je vous... Boa tarde. Boas tardes. Benvidos a primeira sesión de comunicacións desta tarde. Esta é unha rede multilingüe, de maneira que temos que ir facendo oído a escoitar linguas distintas. Alguns estarán se preguntando que língua falo eu, falo un español que se parece ao portugués para os portugueses. Pois estou falando a miña língua, é galego, é unha das línguas de realiter, pero ao longo da sesión de hoxe e de mañá, pois teremos a oportunidade de escoitar algunas máis. Como comezamos con un pouquinho de atraso, pois non me vou estender máis, vou de dar paso primeiro dos relatores, que se chama Jorty Bobé, que vendo do Tercat de Catalunya, que fará a súa presentación en catalán, e que trata sobre terminologia, a través da terminologia de Holgán-Purco, mediante produtos multimédia de... Vale, graças. Pido a os comunistas ou relatores que se ajusten na medida de un de uns 15 minutos, temos factados para que disponamos, final de un tempo, para un pequeno... Vale, graças. A desplaço, que me falta... Mucho tema técnico, eh? Molt bé, doncs, efectivamente faré la comunicación en catalán, aniré lentamente. Un dos grans reptes, desafiaments que tenim al Tancat, que é un centro que produeix terminologia, i a més a més que té un paper de normalitzar, de trobar alternatives catalanes a termes com anglicismes, és que tota aquesta terminologia que produïm arribi realment als usuaris. És a dir, nosaltres treballem àmbits molt diversos, des dels esports, a l'àmbit científic, a l'àmbit industrial, i tot això ho tenim en diccionaris que estan en línia, ho tenim en el Cerca Term, que és una base de dades que conté la terminologia en línia, però sovint, perdó, aquesta terminologia ens queda el dubte, és a dir, els usuaris, sobretot aquells que no són gaire especialitzats, ells no van mai a mirar el diccionari, no van mai a mirar el Cerca Term. I això és un problema, perquè tota la feina que fem no serveix de res, llavors. Llavors hem de trobar alguna manera perquè la terminologia puguin arribar als usuaris sense que hagin d'anar als diccionaris. Això és especialment llevant. Hi ha un tipus de terminologia que més fàcilment arriba als mitjans de comunicació, arriba al gran públic. Això és terminologia d'alguns àmbits en concret, com o l'esport, per exemple hi ha el tema de Fórmula 1, box, boxes, això són termes que surten els mitjans de comunicació. I hi ha altres termes que fan que un terme surti als mitjans de comunicació. Per exemple, l'erupció del volcà de Fuego a Guatemala fa que un terme, en principi especialitzat, com és colada de lava, bum, surti de cop i volta als diaris. Aquest és el moment que nosaltres intentem, aquesta terminologia sí que és important que pugui arribar als usuaris en general i que utilitzin la forma adequada i no la incorrecta. Aleshores, tradicionalment, el que havíem fet era el que en dèiem els apunts terminològics. Però ara tenim dues eines molt importants per poder arribar a aquest públic. Una és les xarxes socials especialment en el nostre cas Twitter i Facebook i també que els materials de difusió cada cop poden ser més interactius. Les noves tecnologies permeten que cada cop l'usuari es pugui implicar més en aquesta terminologia. I veureu fins i tot al final que pot arribar fins i tot a opinar sobre la terminologia. Aleshores, com us deia, inicialment nosaltres fèiem apunts terminològics. És a dir, agafàvem una explicació, un text de no sé, 7 o 8 paràgrafs en què explicàvem un terme d'una manera més lúdica. d'una manera que l'usuari que altrament no entraria al diccionari hi pogués arribar. Però hem anat una mica més enllà. És a dir, d'una banda tindríem una cosa que no és nova, que tots n'hem fet, que serien infografies. Infografies fetes a partir de termes d'actualitat. Per exemple, malauradament, no? Per exemple, a la condició de refugiat, hi ha termes... Refugiat en trànsit és diferent de refugiat en òrbita, refugiat in situ. És a dir, això són termes molt específics, però que intentem de difondre'ls d'aquesta manera. Però, com us deia, les noves tecnologies ens permeten, en un moment donat, que l'usuari pugui d'alguna manera seleccionar, si vol, més a fons, els termes en què vol treballar. Ara veig que no se'n sionitza. És com que és això allà? Bé, si no... Clar, passa el... Si faig així, per exemple. Clar, allà no es sincronitza. És a dir, aquí no puc fer que es vegi internet. Això és internet? Sí. No se puede ver. No, no creo que no. Val, bueno. Tiene que tener un otro modo de presentación en el... Vale, vale, bueno. Bé, d'acord. Torno enrere. Perdoneu, eh. Vale, bueno. La presentación para duplicar el... Vale, si no, si no, si no, si no, si no, si no, és igual. Passarà? Ah, bueno. Per la bobera atrás seria per aquí, no? A veure si... Bé, si no, no importa. Bé, volia entrar en algunes infografies perquè veiéssiu la interactivitat. D'acord. Ah, ok. 随 notice. � focus. Clica aqui, diga-me, agora... Vou pensar que eu tenho ideia. Agora estou colocando aqui... Agora abre isto, se vê aí? Não é possível, né? Ah, vale. Vale, vale. Vale, bueno, serà complicat, però... Bé, tu avisa-me amb el temps, con el tiempo, si no... Bé, no, era per ensenyar-vos exemples del que ho dèiem. Aquí l'usuari pot, d'alguna manera, interactuar i veure més clarament, per exemple, aquí seria un cas de terminologia d'ocells, amb les famílies, amb tota la classificació taxonòmica, i aleshores permet aquest tipus d'activitat de l'usuari. Bé, a veure, intento... Ara... Bé, no entro més per no allargar-me. Ai... Bé, una altra opció, això és absolutament conegut, i tothom qui té Twitter sobretot, hi ha el tema dels GIF, que és una altra opció que permet de manera ràpida fer aquesta difusió terminològica. També hi ha casos, diguem-ne similars, una mica més avançats, que seria la narrativa per desplaçament, que aquí també es fa una difusió dels termes, però amb tota una barreja de text. És a dir, a partir de la infografia clàssica, on hi ha els termes, efecte d'invernacle, emburnal, emissió de gasos, també es desenvolupa tota una explicació en què es destaquen amb negreta els termes. Això es va fer motiu d'una cimera que hi va haver a París ara fa quatre anys, em sembla, però que ara torna a ser de molta... dissortadament, malauradament, de molta actualitat, també tot el problema del canvi climàtic. Eh, doncs, París 2015. Crea una altra, doncs, per difondre aquesta mitologia. Bé, en un cas, fins i tot, a un tema més de, podríem dir, de l'odificació, no, o... ...que ja ens ho portà. Per tant, la proposta que fem. Que això, a vegades, fins i tot permet altres jocs paral·lels. Per exemple, en aquest cas, que són plantes medicinals, doncs, el que es fa és difondre atributs del terme, no? Per què serveix, per exemple, l'all, antioxidant... Bé, serien diferents aplicacions més lúdiques de difusió de la terminologia i de la feina treballada. Bé, hi hauria casos en què les cronologies es combina... En aquest cas, serien cronologies d'estils musicals del segle XX. Eh, llavors, aquí pots situar el terme, la definició... Un, ara no hi ha introduïment... Ai... Perdó. Està buent, sisplau. Ai... Ai... Aquí ho soc, però, per què no sincronitza? Potser és perquè no és aquesta la que està... Ah, d'acord. Ah, d'acord. Perfecte. Bé, llavors, aquest seria un cas de cronologia, eh? En què, a més a més, l'usuari pot anar veient els termes... Bé, és igual, no hi entro. Pots anar sabent en cada moment, doncs, en quin moment hi havia el country, en quin moment hi havia el jazz, no? Si saps que aquests eren el 1920, que van sorgir, i pots fer una aproximació també global de tots aquests estils musicals, eh? A partir del terme. O sigui, no entro en lloc més per no allargar-me més, però és per una mostra, una altra possibilitat són els mapes interactius. Aquí van fer la volta al món amb 80 termes, i llavors es van buscar com termes característics de diferents zones del món, eh? Llavors, això, si hi entres, al final, sempre tens opció d'arribar al terme que estem difonent. D'acord. Aquí un cas seria imatges de 360 graus. Això és una cosa que va ser la felicitació de Nadal, que anava voltant, diguem-ne, i llavors podies en cada moment triar termes que havíem tractat al llarg de l'any i que ens semblava interès. Interès, doncs, de difondre. També, evidentment, hi havia el cas de microvídeos animats, eh? I amb titulars, que també llavors ens permeten, sempre molt curts, amb dos minuts, un minut, donar alguna idea també terminològica important. No hi entro, perquè ja estic fora de temps i, a més, tinc problemes tècnics. I, com us deia, tot això, aquests mitjans digitals i les xarxes socials permeten anar una mica més enllà, fins i tot, i apoderar l'usuari, és a dir, que l'usuari pugui arribar a participar en el procés de normalització, en el procés de decisió, no?, de quin és el terme més adequat. Per exemple, en aquest cas, vam passar a una enquesta, en el que seria terminologia de la ciberseguretat, en que, en alguns termes que era dubtós, quina alternativa catalana era millor, doncs, ho demanàvem als usuaris. Per exemple, el Black Nars Attack, doncs, atac de saturació, atac ISMP, altres, i, doncs, la gent donava opinions i vam rebre, doncs, molta informació que es va tenir en compte a l'hora de prendre una decisió. Per tant, ja veieu que el ventall que ofereix aquesta combinació és molt important, ja fins i tot més enllà de la difusió, sinó també en la implicació dels experts en aquest treball terminològic. i bé, ja està, això és tot. Gràcies. Bé, moltes gràcies, Jordi. Gràcies. 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 Amém. 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 Está melhor? Obrigada. Bom, então eu dividi a minha apresentação em duas partes. Uma cheia de intratórias, que eu explico o objetivo, o tamanho de mediação e o código de emprego. E a segunda parte que eu vou fazer algumas considerações sobre como a metáfora atua como mediadora em textos jornalísticos da economia. Bom, o meu objetivo é esse trabalho com o papel mediador da metáfora na nomeação de termos de uma língua de especialidade da economia. Especialmente em textos jornalísticos apenas, não em corpos de outros textos, textos científicos. E aqui eu apresento uma definição de mediação que foi proposta por alguém que frequentou muito os nossos eventos, o Louis-Jean Rousseau. Representando o ofício de la langue française au Québec, em que ele, no evento da própria Realité, que está publicado em atas desse evento. Então ele vai dizer que podemos definir a mediação linguística como toda atividade de comunicação, necessitando da transformação ou da adaptação de uma mensagem falada ou escrita, de maneira a torná-la inteligível a um público-alvo numa situação linguística dada. E ele vai dividir em duas partes. Essas situações de comunicação são assimiláveis à mediação linguística. Então ele vai falar da tradução, interpretação, dublagem, títulos de filmes e na administração também. Então, no sentido bastante amplo. E a comunicação entre os mídias, os meios de comunicação e o público. E aí ele vai citar a comunicação entre fornecedores e clientes, proteção do consumidor, entre os níveis hierárquicos de uma organização e a integração linguística, social e cultural dos mídias. E aí eu acrescentaria esse papel que a mediação, nessa segunda parte, ela exerce nos mídias, mostrando e explicando alguns termos para o público. Bom, como corpus, eu tomo um projeto que foi estabelecido entre... ...valores culturais e didáticos na metáfora de especialidade, as múltiplas imagens da crise econômica mundial na imprensa escrita. Oficialmente esse projeto já terminou, terminou em 2016, mas nós continuamos, tanto eu como a parte espanhola, continuamos a trabalhar com o corpus, que foi um corpus que nos deu bastante trabalho e alegria também. É um corpus muito rico. Então, é um corpus com o qual nós estudamos, descrevemos morfológica e terminologicamente, do ponto de vista bilingüe e multicultural, a crise econômica mundial, por meio de neologismos que foram criados na imprensa do Brasil e da Espanha para explicá-la. E o outro objetivo seria especificamente o estudo das imagens, metáforas e metonímias presentes nessa terminologia. Bom, eu vou falar rapidamente o corpus. Nós tomamos para cada linha, o espanhol e o português do Brasil, dois jornais de visão geral, no português do Brasil foi o São Paulo e o Grupo, pois é o país e é o mundo da Espanha, um jornal realizado em economia, valor econômico no Brasil e expansão na Espanha. Analisamos um exemplar por semana, estabelecemos sexta-feira, um dia da semana, muitas notícias para domingo ou segunda-feira, mas vai ser quinta-feira, meia ou quarta-feira, em agosto de 2007 a dezembro de 2013 e o total de exemplares 965 na língua. Bom, entrando então mais no tema, eu considero, acho que a gente pode dizer que a economia é uma língua de especialidade muito propícia à migração em textos jornalísticos, porque ela está presente em todas as instituições de jornais. Os grandes jornais têm uma sessão de economia, algumas revistas também, revistas de atualidades, de informações também têm uma sessão de economia. Além dessa sessão, a economia permeia todas as sessões, porque sempre se está falando de um assunto, é um fator econômico, então ela está permeando todas as sessões dos jornais e das revistas. A gente diz que é uma ciência muito presente na vida do cidadão, todo mundo tem que saber um pouco de economia, alguns termos, porque ela é muito presente, é necessário insistir nisso. Bom, em outro evento dedicado à mediação, eu estudei a mediação da economia em textos jornalísticos por meio de definições. Então, uma forma de se estudar à mediação, é observarmos as definições de definições. Então, esses são dois exemplos, mas nós encontramos muitos, muitíssimos. Então, esse é um tipo de estudo da terminologia da economia por meio da mediação. Opa! O que é que eu fiz? Acho que eu... Nada, nada, não fui eu. Já está. Pronto. Bom, então, tem que descer. Estava descendo. Agora é o próximo. Bom, e aqui, então, estou estudando a mediação por meio de metáforas. Uma outra forma de jornalistas mostrarem, de uma forma mais para o público... O domínio-fonte, que pode ser aplicado a outro, denominar o domínio-alvo, por meio da correspondência entre os dois. Bom, e o domínio-fonte é relativamente familiar, conceptualmente, e por esse motivo, ele vai ajudar a entendermos o domínio-alvo. Bom, então, aí, na economia, o domínio-fonte mais utilizado é a medicina. Né? Vários estudos têm mostrado isso, né? Nós vamos... A economia é associada a um ser que está doente, precisa ser tratado, né? Então, aí, eu vou dar alguns exemplos. Então, se fala da saúde financeira, né? Então, saúde, o termo da economia com o adjetivo especificador, né? Que vai situar, então, o termo polilexico, sintagmático, no domínio da economia. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Eita. Eita. O que eu estou fazendo, Alberto? Não, 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 não. É aqui mesmo. Tem que ter que ter que ter que ter dezembro. Qual? Em cima. Em cima. Tá bom. Tá bom. Bom, então, aqui, nós temos também a referência ao colapse financeiro. Aparece aí o verbo alçar, né? Os verbos não arecem tanto quanto os nomes nas terminologias, mas aqui nós temos o verbo colapsar, o colapso do nível de atividade, o estresse, o estresse financeiro. Então, são termos que vem da medicina. E da mesma forma que na medicina um vírus, alguma coisa, uma doença se lastra. Então, nós temos nesses textos sobre a crise, a contaminação, a saúde do sistema emocional. E a doença aparece e toda a descrição, por meio de termos que, em geral, são sintagmáticos e tem os adjetivos financeiro e econômico como complemento para se chegar à recuperação. Então, a medicina é um domínio-fonte, assim, bastante importante na economia. Outro domínio-fonte são os desastres nominais, que é bastante importante também, mas não tanto quanto a medicina. A medicina é aquele que mais fornece termos. Então, aí nós temos tempestade econômica. Então, é o mesmo processo. O termo do desastre é a tempestade, e o econômico é o adjetivo que vai dar a característica de termo para esse sintagmio. Turbilhão financeiro. Então, é um texto de um jornalista de São Paulo, denominado Marolinha, Gripinha, Quedinha. Marolinha é uma pequena onda, quando a onda chega na praia, assim, que ela já está quase desaparecendo. E aí, gripinha é um rume, no diminutivo, e quedinha é uma queda. Bom, essas palavras estão no diminutivo, fixoinho, que indica diminutivo. Aí, o jornalista vai falar de uma referência do então presidente Lula, que se referiu com a Marolinha, a crise como uma Marolinha. Quer dizer, enquanto os jornalistas falavam da crise como o tsunami, o turbilhão, ele falou, tudo começou com uma Marolinha. Faz menos de um mês, no dia 4º passado, o presidente Lula dizia que o que era tsunami, nos Estados Unidos, no Brasil, iria a mera Marolinha. Então, aí, a referência ao fenômeno natural, e, no outro parágrafo, ele, o jornalista, reproduz a fala, é então ministro Dilma Rousseff, que depois se tornaria presidente, então, que era candidata de Lula para a sua sucessão, e dizia, no máximo, o Brasil seria uma gripe penininha, como decorrência do tal risonato. Então, cada um do seu lado, o valor do exército natural, o outro, medicina, como a gripe, para minimizar a miseria, a crise no Brasil. Então, o que a gente pode observar, assim, desses exemplos? Então, nós podemos ver a importância, mediação, especificamente pela metáfora conceptual do emprego, e aí, então, nós podemos falar, como os estudiosos da metáfora consumo, falar da função didática da metáfora. Ela nos ajuda a entender um fenômeno mais complexo da economia. Ao mesmo tempo, aí eu estou citando o Augusto Silva, que é um linguista cognitivo português, que trabalha muito com a metáfora. Então, num trabalho também sobre a crise econômica em Portugal, ele, em 2013, ele vai nos lembrar que a mediação por metáforas não é neutra. Quer dizer, além de sua função explicativa e ou motiva que ela realmente exerce, as metáforas da doença, da catástrofe natural, e ele cita também do inimigo, quer dizer, a guerra, quando se faz função à guerra, desempenham uma coisa mais importante lógica. ...e predispõem a opinião pública para tais perspectivas. Então, aí a gente pode falar da função ideológica da metáfora. Então, a gente tem que ter cuidado. A metáfora no jornalismo, ela vai refletir a tendência do jornal, tendência do jornalista, às vezes a fala de um político. Então, ela tem realmente uma função didática de mediação. Ao mesmo tempo, ela pode trazer embutida essa função ideológica, revelando, tentando nos fazer acreditar que aquilo é bom, que aquilo é ruim. Então, nós temos que ver os dois lados, a função didática que ela tem, mas também uma possível função ideológica que pode estar embutida em usir, acreditar em alguma coisa que talvez não seja mais adequada. Então, isso. Aqui é a minha bibliografia e acabo a minha exposição. Muito obrigada. Muito obrigada. E a continuação, a vez de preparar a queda universitária, que não tarda na terminologia, entre os dias e os dias bulgaram. Olá, eu vou falar da terminologia entre médiación linguística e médiación vulgarisante. L'emprunt é um fenômeno sociolinguístico que há de todo tempo existido e ao qual nenhuma língua n'a nunca acionada e nunca acionada. Aucune língua não pode, de fato, ser à l'abri das outras línguas, principalmente de nos dias, com as novas tecnologias de comunicação e sociais sociais, que facilita o contacto entre os individuos das diferentes partes da planeta e, por suite, entre as diferentes línguas. Mãos, termos e expressões deviam acessíveis a todos e circulam assim, sem controle verdadeiro, entre as diferentes línguas, que seja ao nível de um único, de um único, de um único, de um único ou de uma comunidade. Eu não vou entrar aqui nos detalhes dos diferentes tipos de empreintes, porque não é o nosso propósito aqui, mas há de fazer uma distinção entre empreintes terminologicas e empreintes linguísticas. A diferença entre empreintes linguísticas e empreintes terminologicas découple de la différentes termes. Le termes étant lié à un concept, et donc une nature plutôt cognitive, qui fixe un certain savoir, plus souvent non lié à une seule langue, une culture, passe à la quel que du langage non. Par dihonses d'uneца, E, você significa dispositif, servant à ralentir le mouvement de uma automática. Esse termes é passado em libanais, e não pronunciem, mas pronunciam, Então, é quase que a mesma coisa. E isso a sempre guardado o mesmo sentido. O dispositivo servo a ralentir, etc. É sempre o mesmo domínio. Ele vai de mesmo para o mouse, que é a língua inglesa, e que pertence ao domínio de informática, que significa o boitier conectado a um computador, etc. Então, você conhece o mouse. Isso é passado no Libanês também, como tal qual. O nome é mouse em Libanês. E isso tem sempre o mesmo sentido. Tandis que, se você prender os mots, por exemplo, artiste ou antique, lá, no passage do francês para o Libanês, há alguns mudanços de sémantica. Como, por exemplo, o francês, artiste, que significa a pessoa que crée uma obra de arte, no Libanês, artiste significa filha de joia. Então, não tem relação com o origem, artiste. Para o francês, o francês, que significa... Uma das significativas, é assim, ou bem, é viejo. No Libanês, o diz antiga. Isso significa que não tem um computador. Então, aqui, se remarcar que, quando a uma linguística, o termo pode mudar de sentido. Quando a uma linguística, o termo pode mudar de sentido. Quando a uma linguística, o termo é guardado como seu conceito e seu sentido. Quando a uma linguística, o termo é uma linguística, não tem necessário ter uma linguística, como a definido Luiz Jean Rousseau. Toda a comunidade necessita a transformação ou adaptação de um mensagem falado, de maneira a render um público cível em uma situação linguística. Então, o rol da linguística não se contone para a uma criação de um novo termo que possa traduzir o melhor possível os conceitos, mas também a descrever esses termes, que sejam nos textos ou nos fiches terminologicas, para permitir aos utilizadores, que sejam os traduidores, ou outros, de melhor os assim, e os utilizarem. Eu vou tomar aqui, por exemplo, dois exemplos de linguística. Ele surgiu dois parágrafos do domínio da finança, mais exatamente da finança histórica. Nós colocamos os termos em cartas gras, no ar, e a outra, é explica o que é isso. Por exemplo, Ele é uma sociedade, mas, seus valores são profundamente engaídos. Em Bahreïn, algo que pode ser atestado por o destino de Más, em cidadão e conceito de Riba, o interesse, é muito dispensível para muitos. O termo de Riba, vem de l'Arabe, em fato, é um prín, que é o domínio, é a peintura, e o sens, que significa peintura. Então, ele é a peintura com a peintura, com a peintura, com a peintura, com a peintura, ou um mur, ou bem as voituras. Quando l'a pris no Libanais, ele é guardado o mesmo domínio e o mesmo sens, então, o que é a peintura que é usado para as voituras e imóveis, etc. Cependant, dons par les Libanais, Boya perd son statut de terme, se vulgarise pour entrer dans le lésithalinié et devenir à la suite un mot qui signifie trop de maquillage. On dit ainsi que une personne qui met trop de maquillage ce son visage qu'elle met du Boya. Tout comme la peintura est utilisée pour embellir une surface et lui donner des couleurs, le maquillage est lui aussi utilisé pour cacher les défauts et embellir une surface inerte, bien évident, mais un visage du person. Mais trop de maquillage aurait un effet inverse. L'utilisation du Boya pour digner ce trop de maquillage assimile le visage de la personne à une surface inerte pour ne plus distinguer les traits de la personne. L'utilisation métaphique de Boya est en ce cas la péjorative voire burlesque puisque le but de ce mot de la personne maquillée. Le deuxième exemple est bazooka. Le terme bazooka est d'origine anglaise-américaine, le terme c'est les armes et le sens c'est une soquette en chat. Pendant la civilité au Liban, plusieurs termes russes et américains firent leur santé dans la langue libanaise. Il s'agit des termes désignant les armes qui ont été utilisés durant cette guerre. Amis lesquels le terme bazooka qui est une armes en ce roquette anti-char. Le terme fut emprunté tel qu'en Libanais. Même domaine et même constat. Quelques années plus tard, le terme fit son entrée dans le cycle des hommes et perdu son statut de terme puisqu'il ne désignait plus un objectif au domaine des armes. Les armes firent en effet de cet objet ce qui fait dévastateur et l'utilisent l'air pour désigner les jeunes femmes une poitrine généreuse. L'armes et ces jeunes femmes ont le même effet sur ces jeunes hommes. Alors, fuse. Il y a une expression en Libanais qui dit no fuse use. Oui, je dis pas Libanais mais il s'agit en fait d'une expression qui est dite en anglais. C'est que le Libanais n'est pas uniquement de l'arabe mais c'est de l'arabe avec un mélange anglais et de français. Donc, no fuse use est une expression en Libanais qui contient le mot fuse. L'origine fuse est un terme anglais dans le domaine de l'électricité qui signifie en français fusible qui permet à un circuit électrique de protéger et de fonctionner correctement. En fait, à l'arabe Libanais il reste toujours dans le domaine de l'électricité reste un terme et il a toujours le même sens. Cependant, en expression no fuse to use le contexte n'a aucun rapport avec l'électricité. Le terme fuse est en effet passé dans l'électricité courante et a un tout rapport avec le même régime. Ce qui reste c'est l'électricité et l'électricité et l'installation. C'est un sens et le cerveau ou plus exactement le bon sens. Sans que l'individu se comporte de façon irrationnelle et raisonnée d'où l'expression no fuse to use et par contre ça veut dire fusible et grillé. A fin du XIXe siècle au début du XXe siècle avant la première guerre mondiale l'Empire ottoman conquisit quatre lignes au Liban qui reliaient les différentes régions libanaises à la Syrie et à la Palestine. Le terme français train je dis ça parce que les turcs sont en train au français centrés dans la langue libanaise à la langue turque pour désigner ce moyen de transport qui a arrêté de fonctionner avant de se moderniser à cause de la guerre civile. Aujourd'hui on n'a pas train au Liban. Donc l'objet a disparu mais le terme a fait son train dans la langue de tous les jours. Le mot tren le prononce tren en balai est en effet utilisé pour qualifier une personne lente d'esprit qui a du mal à suivre un raisonnement ou qui a du mal à s'adapter à une certaine situation. Le point de ressemble entre le terme d'origine voulait dire le moyen de transport et le mot centré dans le langage courant est très sémique la lenteur d'esprit bien lenteur puisque les sens n'ont pas évolué. Le dernier terme c'est j'en note alors les premières voitures qui sont intruites au Liban sont venus de France. Il est donc le phénomène de voir presque toute la terminologie en rapport avec les automobiles et les voitures sont empruntées à la langue française. Parmi ces termes retrouvons le terme jante qui désigne le cercle qui constitue la préférie d'une roue. Tout d'abord il est pris dans le domaine de l'automobile tel quel donc les autres termes c'est par exemple quand il se transforme en mou il subit un changement morphologique et transforme en adjet on dit une personne j'en note qui est chez une voiture dont la roue est sur la jante est à plat et une voix qui ne peut pas rouler qui ne peut aller nulle part même une personne sans argent ou qui ne peut rien faire. Il faut noter qu'en français on a l'expression être sur la jante mais ça signifie pas ça n'a pas le sens qu'en Libanais être sans le sou mais plutôt être épuisé. Que pouvons-nous déduire des exemples que vous venez de mentionner ? Le terme de par sa nature conceptuelle garde ce rapport qui entretient avec son concept lorsqu'il passe d'une langue à une autre. Lorsque le rapport est peu ou perdu il perd son statut de terme pour ne devenir que le mot du lexique général de la langue le processus suivant lequel les termes sont passés le statut de terme de mot et processus de mot dévastateur le fuse le rôle protecteur le train la lenteur jante l'incapacité de faire quoi que ce soit. Ce passage implique un déplacement de sens mais aussi de référence. Le mot revêt du moins dans nos exemples une connotation péjorative voire burlesque comme nous venons de le voir. Vu que le temps était trop court j'ai choisi uniquement des emprunts lexicaux mais ça aurait été intéressant d'étudier les calques. Là il y a vraiment un vaste champ d'études d'affaires. Merci pour votre attention. Applaudissements Bonjour à tous. Au nom de notre trio stéphanois je voudrais remercier les organisateurs de cette journée Célio le comité réalitaire et Universidad du Algar qui nous accueille aujourd'hui. Je dis le trio parce que nous sommes deux ici mais Rosa Maria Fréjaville qui se cache discrètement dans l'assemblée se manifestera au moment des questions. Le titre de notre communication a légèrement changé je vous laisse en prendre connaissance. Nous nous intéressons donc à la question de la médiation dans le domaine universitaire. Dans le processus d'apprentissage Dans le processus d'apprentissage des langues le CSRL et le cadre qu'il fixe sont un outil de la politique linguistique de l'Union Européenne qui permet de répondre à toute une série d'enjeux en particulier le multilinguisme l'intercompréhension l'interculturalité et la pluriculturalité. C'est d'ailleurs dans le dernier remaniement du CRL en 2018 qu'apparaît la question de la médiation jusque là sous-entendue. A partir de ce moment il devient plus que nécessaire de planifier la médiation linguistique la planifier tant dans l'enseignement secondaire que dans le supérieur. La terminologie comme science est indissociable de la médiation car ses approches sont multiples systémiques textuelles et linguistiques communicationnelles socioterminologiques culturelles et ceci nous amène à dire qu'il ne peut pas y avoir de médiation sans terminologie. Ceci nous amène directement à notre problématique qui lie précisément terminologie médiation et formation quelle place occupe la terminologie et la médiation linguistique dans les filières de langues à l'université dans un premier temps et dans un second temps la médiation linguistique telle qu'elle est mise en pratique permet-elle de répondre aux objectifs sociolinguistiques pragmatiques et interculturels préconisés par le conseil de l'Europe. Nous passons à notre première partie terminologie et médiation dans la construction d'une Europe plurilingue et multiculturelle. Les enjeux de l'Europe aujourd'hui sont on l'a bien compris de favoriser le pluriculturalisme le multilinguisme objectif donc que la médiation linguistique la médiation tout court plutôt va permettre d'atteindre. Quel est le process qui va être mis en place pour ce faire ? Eh bien la formation en langue va se faire via des méthodologies au sein desquelles la terminologie et la médiation sont essentielles. Pourquoi ? Parce qu'ils permettent précisément l'activation du processus communicationnel et actuel qui sont ceux prévisés par le cadre européen commun de référence plurilingue. On rappelle très rapidement ce que a été dit que les quatre compétences qui apparaissent dans ces scènes sont les suivantes réception, interaction, production et médiation. Ce qu'il faut comprendre c'est qu'avec la médiation on va bien du domaine linguistique pour aller vers la communication du process Nous avons parti d'un constat donc on a fait un bilan de départ à partir des maquettes des deux licences au sein de notre université et présentes dans les universités françaises donc à savoir la licence LL-CER donc c'est Langues, Littérature et Civilisation étrangères et régionales et LOA donc Langues étrangères appliquées. Nous avons constaté que la terminologie et la médiation au sein de la première licence donc LL-CER nous avons une traduction pédagogique universitaire donc la traduction c'est un moyen de sélection de recrutement des professeurs de langue pour les concours comme le CAPES agrégation etc. Donc il y a une approche philologique de la langue les intitulés des disciplines concernées sont thèmes grammaticales thèmes versions et les supports sont des textes littéraires dans la filière dans la licence Langues étrangères appliquées au commerce international j'ai votre attention au commerce international la traduction elle est aussi pédagogique universitaire il y a aussi une approche linguistique et les intitulés sont le même donc thèmes grammaires thèmes versions traduction spécialisée traduction orale les supports sont des textes de presse voire des textes littéraires donc ici vous voyez un exemple d'un examen de contrôle contenu de première année dans la licence Langues, Littérature et Civilisation et un peu plus on a un texte littéraire et Elora on a un texte de la presse donc on avait fait concernant ces deux licences on avait fait une petite étude sur la répartition par matière en Elora et comme vous pouvez voir dans le graphique de première année donc le premier les matières de traduction elles occupent 27% de la place de l'espace concerné aux différentes matières en deuxième année donc pareil 34% et en troisième année 38% donc c'est à dire que la traduction elle a un poids très important dans une filière dans une licence qui n'est pas censée former des traducteurs donc elle est censée former des gens qui vont travailler avec le commerce négociation etc et il n'y a pas une véritable médiation donc c'est que traduction thème version donc ici nous avons une comparaison un tableau comparatif des deux filières donc on a un poids on peut voir pas de la traduction dans la filière Elora qui est très important par rapport à la licence LLCR où il y a une distribution un petit peu plus équilibrée donc voilà les constats c'est qu'on voit la traduction par rapport à des objectifs différents de poids assez important dans les licences de Elora il y a une certaine traduction dans une filière non pas trop importante d'une certaine traduction dans une filière professionnalisante et donc il y a un transfert de contenu et de processus de la licence LLCR donc de traduction littéraire philologique dans une licence professionnalisante et qui a pour objectif de former des professionnels pour le commerce donc ici le cadre donc ça c'est le cadre du CRL les admissions et les médiations d'un enseignement tout simplement donc la terminologie par la médiation nous avons mis en place à l'université Jean Monnet de Saint-Etienne un dispositif novateur concernant l'enseignement du portugais à l'université donc c'est dans cette filière langues étrangères appliquées anglais-portugais donc il faut savoir que les étudiants ils arrivent en première année sans connaissance du portugais parce que le portugais en France donc il n'est pas enseigné il est très peu enseigné dans les collèges et lycées et donc il faut il a fallu mettre en place des stratégies pour permettre à ces étudiants d'arriver en troisième année avec un niveau C de langue donc on a terminologique en amont avec les étudiants donc cette réception que vous avez ici on choisit on travaille un domaine spécifique par exemple les métiers du bâtiment et on fait donc les étudiants ils font ce travail terminologique en amont dans les banques de recherche dans des corpus divers et après on travaille des arborescences classements etc on va le mettre en pratique donc ces équivalents qu'ils ont trouvé de manière autonome en guidé mais de manière autonome on va les mettre en pratique en interaction en cours avec la construction de phrases pour construire un sens et après on va travailler donc des stratégies de production donc avec ces termes et ces phrases ils vont être aptes à produire un discours dans ce domaine là et on a ici une médiation réussie jusqu'à la troisième année c'est bien sûr la connaissance et la pratique spécialisée nous on préconise l'étudiant acteur de son apprentissage et donc on rejoint ce que Pete a dit ce matin donc on essaye de mettre en place plusieurs espaces d'apprentissage et de savoir-être donc d'abord l'université bien sûr ensuite la mobilité donc les étudiants ils sont on les pousse à faire la mobilité d'ailleurs on a deux dans la salle qui pourront prendre la parole après s'ils le souhaitent et après en milieu professionnel donc c'est ça qui permet l'immersion linguistique qui avec la terminologie va permettre aux étudiants d'acquérir toutes ces compétences on a très très peur de dépasser le temps imparti et de se faire gronder on est allé très très vite en guise de conclusion dans un contexte qui est celui de la mondialisation et de la construction espace européen enseignement supérieur l'enjeu on l'a pris c'est communiquer efficacement dans le cadre des échanges internationaux et au delà dans le monde du travail dans la filière l'anguette au monde économique voire scientifique l'arminologie est ou devrait être plutôt premier rang les connaissances dans ce domaine sont au service de recherche et des applications et des applications pratiques or le constat qu'on a étudi pour ce travail est qu'on note un effacement des disciplines de terminologie en LEA d'où d'ailleurs le dispositif mis en place à l'université pour remédier à ce domaine dans ces conditions on comprend bien que la formation ne peut pas avoir un rôle de médiateur elle ne peut servir l'interculturalité et plutôt la communication en langue pourtant l'Europe doit être pionnière dans l'effet de connaissances connaissances et compétences transversales et pilingues et à ce titre nous renvoyons à un guide récent guide linguistique à l'intention des entreprises européennes destinées à favoriser dans les entreprises la prise de conscience de la nécessité des travailleurs pour l'inviter. Merci. Bien, quiero darles a tous les relatifs pour avoir le temps en ce moment ou pour le temps disponible. Estamos ainda en tempo, en la frontera. Temos minutos pour quel type de pregunta, de commentaire, de intervenir que qu'il y a faire. De temps. C'est une question qui s'adresse surtout à Edin et à Arima. Des métaphores. Est-ce que vous vous pensez sur l'influence des métaphores en matière de médiation, c'est-à-dire que en particulier dans le domaine économique et financier, il y a vraiment des notions qui sont rendues par des métaphores. Je pense à toutes ces métaphores. L'analogie entre les papillons, des ours, des taureaux, etc. et des graphiques de cours de bourse qui sont particulièrement explicites pour les spécialistes. Donc là, la métaphore jointe de médiation, en revanche, dans le cas du français, ce n'est peut-être pas le cas du portugais ou de l'espagnol que vous étudiez. Et dans ces cas-là, en revanche, la métaphore ne fait pas office de médiation pour la compréhension de la notion. Au contraire, elle est un obstacle. Donc là, il y a une divergence en fond. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de médiation vis-à-vis du passage du spécialiste Onofi. Je dirais que je pense qu'il y a une tentative de médiation, mais aussi de convaincre le lecteur de quelque chose dans laquelle on croit ou qu'il croit. Je pense qu'il y a toujours mais pas une médiation défique pour le lecteur. C'est une tentative de venir à quoi quelque chose n'est pas méfique donc c'est très idéologique. Merci. Felicidades a tous. Nos a gustado beaucoup. Une question pour l'Eda et une autre pour la rime aussi. pour l'Eda de l'Eda de l'Eda et de l'Eda de l'Eda especializado que são não só as didácticas como diziais que uma das funções é a constitutiva que há ámbitos, ela trabalha em genoma, mas que há ámbitos onde não se pode criar términos novos se não são já mediante uma metáfora e precisamente estaria muito interessante poder ver se em outros âmbitos em economia onde há tanta difusão realmente vemos uma diferença entre um tipo de metáfora que é muito dos especialistas e as metáforas que são didácticas para explicar aquilo que criaram os especialistas Eu tenho uma estudante um doutorado que é já doutora e isso faz quase tempo ela tem estudado o genoma e nós encontramos muitas fatórias interessantes e, bom, tem textos especializados na língua não há uma explicação de carácter cognitivo 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 na program da LEA. Que é a posição no rol de tradução na formação da LEA? A instituição, a tradução, não existe em LEA. A edição, a edição, a versão e a copia, a edição, a edição, a edição, a poder poder a edição, a edição, o idioma utilizado em administração de uma empresa e saber poder traduir em uma ficha técnica. E isso não existe. Eles não o fazem. Então, nós, com o Realiter, e tudo o que a gente fez, todas as razões que a gente pertence, e o trabalho que a gente fez com Terzelin, o CERD, etc., a gente disse que, em português, eu posso dizer, nós somos fostos se faz a mesma coisa. Porque nos estudos chegam em primeira ano, não dizem bom dia. Como eles podem falar português? Eles devem falar português em uma situação profissional. Então, eles dão eles de atos para aprender o que é a tradução. Eles são uma tradução pédagogica. Évidemment, nós temos alguns objetivos linguísticos, mas também alguns objetivos que não é a quantidade de tradução que vai fazer. Os outros que vão ser utilizados para encontrar fichas técnicas, como fazer, como fazer uma tradução de fichas técnicas, etc. Então, nós nos apoiamos sobre isso. E depois, nós não temos falado de isso, nós temos falado de a médiação. É como isso que a médiação é feita. É uma empresa, e quando nós estíamos para o estes, as empresas me dizem que, em português, mas para escrever um mês, eles prenam muito tempo. Não tem tempo que eles vão escrever um mês, eles vão buscar dois ou não. Então, eles precisam, que isso seja comunicativo e que não seja dependente da tradução que eles fazem para que eles se decolam. Então, o ensinamento que a gente fez, a gente usa a terminologia, a terminologia, a terminologia para tudo, desde a primeira ano, e a terminologia para a terminologia e a terminologia para as atividades de médiação. Então, a tradução é uma atividade de médiação, a interpréteria, etc. E eles também, eles estão muito contentos, eles também estão de memória, então, eles associações de coisas para que eles abençam o linguagem, o linguagem, as terminologia, o negócio, o bairro, o bairro, o bairro, Eu não sei. Então, é isso. Então, é um ensinamento onde a interação, a interação e a comunicação é permanente. Então, eu tenho bem a impressão que ele se trata de uma médiação para a comunicação, não está para a tradução. Muito obrigado a todos. Temos agora um minuto de palco. Obrigado. Não, não, não. Graça. 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 Eu vou começar. Se você tem o telefone. Sim, você tem o internet. Você tem o telefone aqui. O telefone. Sim. Sim. Lá dentro do RTM? Não. Não. Eu acho que saiu uma. Deixa eu ver. Posso ver aí? É isso aí? Não sei se é esse, não é RTM. Esse. É isso aí. Então, vou já passá-lo para fechar e vou copiar para a pasta da sessão 2. Tem o nome, eu penso. Maria da Graça, eu vou pôr aqui o nome. Eu prefiro falar também daqui com o computador virado para lá, como querem. Você vai ser apresentado lá? Assim. Como preferir, na mesa. Maria da Graça sabe como é a melhor forma. Assim, como dá mais jeito. Assim, pode ficar assim. Assim, está a ver. Pronto, pode ficar assim. Estamos, estamos. É, tchau. É, tchau. 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 ... ... 15 minutos... ... ... ... ... ... ... ... O que é que é que é? O que é que é? O que é que é que é que é que é que é? Então, eu remarquei que o pain e os gatos são realmente delicados ao Portugal. E Anca vai se preocupar. Então, eu passei a palavra à minha colega e amiga Anca Velicou. Obrigado. 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 Não? Não? É minha falta, não? É bom? Ok. Então, a comunicación porte sobre a terminologia e a mídiación do savoir profissionais da boulangeria artesanal à Bucarestes e Paris. Então, isso é só uma ilustração da questão que eu sou parte. Então, como viram a s'entendu um garçom boulanger de Bucarest e um garçom boulanger de Paris, em parlante do tipo? Por que, por exemplo, o francês não concepciona menos de cinco partes do pétrissagem, mas um roumão, ao melhor, en distingue dois. Então, o objeto da comunicação será uma tentativa de pédagogia para o projeto, no caso de uma simulação lourda, plutôt que de uma imersão profissional, ao torno de um problema de terminologia bilingue, que aparece em favor da comunicação profissional interculturel, não necessariamente interlinguística. A solução a esse problema, que eu vou apresentar agora, o problema, e a mediation dos conhecimentos profissionais, que é um caso de mediation dos conceitos, no sentido de Jean Rousseau, que foi citado há muitas vezes até agora. O público visado por essa estratégia pédagogia, são os aprendizos tradutores romanos, em opção, francês e roumão. Isso é uma formação diplomática acadêmica, Máster de tradução especializada e estudia terminológica, Máster de tradução especializada e terminológica, à la Faculté de Langue e Littérature étrangère de l'Universidade de Bucarest. L'objectif de la démarche pédagogique était l'enseignement de la médiation interlinguística, la formation à la médiation interlinguística, donc traduction technique et recherche terminologique français-roumã, en contexte explicite de médiation de concept. J'emploie le terme de médiation de concept au sens du cadre commun de référence, cadre européen commun de référence, le document de 2018 qui ajoute et affine justement le concept. Je vais donner tout de suite la référence. C'est le cadre européen commun de référence, volume complémentaire, qui est paru en 2018 parce que dans le document cité par les intervenants jusqu'ici, le document de 2001, il y avait une définition moins développée, des descripteurs moins développés pour la médiation. Et le plus important, c'est que dans ce document-là, la médiation ne touchait pas vraiment, quand on parle de traduction et d'interprétation, ce n'est pas la traduction et d'interprétation professionnelle au niveau des descripteurs. C'est pour ça que je me suis référée à un document plus récent. Donc, la discipline non linguistique concernée à la boulangerie, comme Corina vient de le dire, la discipline linguistique, traduction spécialisée et études terminologiques, le champ conceptuel terminologique particulier, c'est la préparation du pain, avec le microchamp du pétrissage comme phase de la préparation du pain. Les ressources temporelles, dont le dispositif d'enseignement et apprentissage, il s'agit de trois cours ateliers en traduction technique, deux TD en études terminologiques et deux TP de traduction terminologie avec corrélation thématique de toutes ces activités. Les ressources humaines, deux enseignants-chercheurs, et un invité, un maître boulanger du caractère. La simulation pédagogique, c'est une simulation lourde, comme toute simulation pédagogique, a eu comme principaux écueils qui sont en même temps des critères d'évaluation. D'abord, la pertinence des tâches, compte tenu du public lisé, et d'autre part, la vraisemblance socioprofessionnelle du scénario, dans le contexte allégué. Et ce critère, la vraisemblance socioprofessionnelle, m'a fait changer, donc proposer, après une tâche initiale, une tâche seconde. Et ma communication d'aujourd'hui va être ciblée sur la tâche modifiée. Donc la tâche initiale dont j'ai parlé dans la proposition de communication, c'était la préparation de dossiers documentaires bilingues, scénario, le contexte simulé, c'était bénéficiaire allégué, apprenti boulanger romanophone et formateur en boulangerie romanophone, toujours romanophone. Et la situation cible alléguée, stage de formation professionnelle de trois mois en France. Maintenant, le scénario alternatif qui est plus vraisemblable, puisque dans les années 90 à 2000, effectivement, il y a eu beaucoup de stages professionnels, donc la mobilité dans le domaine de l'enseignement professionnel secondaire, d'abord, a été une réalité au niveau des écoles en régime d'apprentissage. Mais dans les années 2000, de moins en moins, à la faveur de l'apparition de nombreuses franchises françaises en boulangerie, pâtisserie dans le pays, et alors les stages sont devenus des stages en entreprise au niveau national. Donc les mêmes bénéficiaires allégués, mais la situation cible a été modifiée. Il s'agit d'un stage extramural par rapport à l'université dans une franchise française à Bucarest. Et l'exemple donné, c'est le grenier à pain, d'où est venu justement le témoin, le boulanger évoqué tout à l'heure. L'objet de ma communication ici est donc, comme je l'ai dit, ce scénario alternatif uniquement. La modification du scénario entraînait évidemment aussi une modification de la tâche des apprentis traducteurs. Donc il s'agit cette fois-ci de la préparation d'un dossier documentaire en roumain. Les objectifs instrumentaux, donc compilation d'un corpus comparable bilingue, traduction documentaire de textes écrits français et roumains, du français en roumain pour les enseignants roumanophones, dans l'enseignement secondaire, j'insiste, donc pas à la faculté technique. Comme cette traduction documentaire, c'était un préalable à la rédaction de supports pédagogiques en roumain qui intègre la conceptualisation du pétrissage à la française plus étoffée que la conceptualisation du pétrissage en roumain. Troisième objectif, la traduction et l'adaptation de supports pédagogiques français à un public d'apprentis boulangers roumains. Et quatrième, compilation d'un certain type de glossaires thématiques dont je vais parler tout à l'heure. Donc je vais vous épargner les considérations liminaires sur la médiation puisque nous en avons pas mal parlé jusqu'à présent. Je vais quand même dire que les espèces de médiation linguistique visées par ma communication s'intègrent aussi bien dans le classement de Rousseau une liste assez peu structurée seulement sur la différence linguistique et puis commerciale orientée entreprise. Mais on retrouve la traduction et l'enseignement de disciplines non linguistiques et la vulgarisation technique comme espèce de médiation linguistique dans le classement de Rousseau. Et d'autre part, le descripteur du cadre européen commun de référence avec les ajouts de 2018 où il y a cette distinction très intéressante entre médiation de texte, dont la traduction et toutes les pratiques associées. La médiation de concepts, l'enseignement de disciplines non linguistiques, vulgarisation technique dans mon cas, dans le cas de cette communication. Et puis médiation de la communication elle-même, c'est-à-dire apprendre et enseigner à faciliter la communication. Dans mon cas, d'abord, entre apprentis traducteurs au niveau d'une recherche terminologique collaborative. Ça, c'était la référence que j'ai montrée. Quel est le problème terminologique à l'étude ? Nous avons le même objet, oui, l'activité de pétrissage. C'est une activité. Et des conceptualisations distinctes. Les conceptualisations, donc, il s'agit de phases de l'élaboration du pain et en l'occurrence le pétrissage comme une telle phase qui sont différemment conçues dans les deux langues. Donc l'objet est le même, si on peut le voir. Le concept de pétrissage à la française a une structuration partitive de type activité phase et deux niveaux de hiérarchisation. Il y a une vision dynamique avec des phases d'une activité plutôt que des états résultatifs. Donc les références pour cette analyse conceptuelle sont aussi bien des références de niveau enseignement supérieur, École nationale supérieure de maînerie et des industries céréalières, que surtout enseignement professionnel secondaire, des manuels du type des éditions Delgrave, donc des manuels qui ont quand même un certain niveau, et des textes de vulgarisation technique comme les textes de l'Atok Magazine ou Gastronomiak. Donc ça, c'est l'analyse. Le pétrissage, donc, premier niveau, c'est phrasage et malaxage, appelé aussi pétrissage à proprement parler. Et le pétrissage à proprement parler, ou le malaxage, est ensuite conçu comme une suite temporellement ordonnée de phases. Le découpage, le passage en tête, l'étirage, le soufflage. J'ai marqué en Italie que les synonymes, donc on dit aussi cisaillement pour découpage, étirement, extension pour étirage, battage, battement pour le soufflage. En roumain, par contre, on peut le voir, on a un seul niveau de subordination, donc amestecar, et pour le phrasage à la française, et le phrasage à proprement parler. Ça, c'est le niveau d'enseignement professionnel et vulgarisation technique. Il existe aussi, il faut dire, des ressources françaises de vulgarisation technique qui pratiquent une conceptualisation simplifiée, donc tout à fait compatible avec la conceptualisation à l'art roumain. Dans des thèses de doctorat roumain, on peut retrouver un deuxième niveau d'analyse toujours partitive en phase, deux minutes, cinq minutes, c'est bon. Pour le pétrissage à proprement parler, phrasage à la désvoltage et à la stabilité de mouillage, soit en français, phase de développement, de stabilité et de mouillage, une saisie statique, état résultatif, propriété de la pâte, donc je passe sur la citation. Par contre, le mouillage de la pâte à la française, ça veut dire tout à fait autre chose, c'est un synonyme pour bassinage, donc il s'agit d'ajudo, une phase opposée au contre-phrasage et ce sont des phases liées au phrasage, donc au mélange des ingrédients qui précèdent le pétrissage à proprement parler, tandis qu'en roumain, c'est un résultat du pétrissage à proprement parler, donc c'est vraiment des conceptualisations différentes. Le problème terminologique, il n'y a pas seulement des trous lexicaux vers le roumain, donc le roumain n'a pas quatre termes, on peut prendre les choses comme ça, mais le problème est qu'il n'a pas ces quatre concepts non plus. Il y a un manque notionnel, puisque pour le boulanger roumain, les phases du pétrissage, c'est du savoir procédural, pas du savoir notionnel, déclaratif. Il y a donc en plus des écarts significatifs entre les conceptualisations du pétrissage dans les deux langues en dehors de ce trou manque, donc le degré de finesse, granularity en anglais qui est différent, et l'orientation qui est dynamique ou statique dans les deux langues. La solution du problème passe par la médiation de concepts au sens du cadre européen commun de référence. Il faut donc enseigner le système conceptuel français à des roumains, un roumain, qui le fera ? Le formateur en boulangerie, le boulanger, le maître boulanger. Alors, première chose, il devrait être capable de réaliser par monstration, savoir procédural, un découpage analytique de l'activité de pétrissage qui recoupe les notions à la française, une saisie analytique, donc des sous-phases qui font l'objet de savoirs notionnels pour les Français, et puis il doit aussi être capable de décrire verbalement les opérations performées par des analogies, des métaphores, des empreintes, d'autres disciplines pour rendre les apprentis boulangers conscients qu'il existe ces trois phases, pas seulement les mouvements. Les mouvements sont les mêmes, seulement les boulangers roumains ont ses connaissances en régime procédural. Quel est le rôle du médiateur interculturel, l'apprenti traducteur ? C'est de donner aux formateurs roumains des moyens de faire cette médiation de conseil, puisqu'a priori, le maître boulanger n'est pas conscient. Le maître boulanger qui ne connaît pas le français, qui ne parle pas français, qui ne connaît pas ces différences interculturelles, traite le pétrissage, à peu près de parler, comme une activité procéduralement non analysable. Il s'agit donc de stratégies de médiation interculturelles qu'il faut réaliser et d'abord sensibiliser à l'altérité, expliquer le problème terminologique, et réaliser un encadrement par des textes traduits, l'adaptation du support pédagogique, et surtout la réalisation d'un glossaire terminologique roumain qui s'adresse aux formateurs de minutes et aux apprentis. Ce glossaire, ça va être un glossaire monolingue, mais interculturel, en prise directe sur le concordancier des traducteurs au sens de Guadec, puisqu'il est fait au fur et à mesure que les traducteurs réalisent les tâches de traduction de divers textes. Donc c'est le dictionnaire d'une certaine traduction et d'une certaine équipe de traducteurs. Le problème de l'équivalence interlinguistique est très important ici, parce que de fait, l'équivalence terminologique, qui en principe devrait être stable et non reproductible, tandis que l'équivalence de traduction est évanescente et plus ou moins subjective, contextualisée. Mais l'équivalence terminologique dans ce glossaire qui part du concordancier du traducteur va en fait toucher à l'équivalence de traduction, donc il faut oser avoir des équivalents provisoires. Donc c'est un glossaire orienté compréhension et il ne faut pas oublier que le produit final va être fourni seulement à un roumain, donc ça va être un glossaire thématique en roumain, mais qui présente des concepts existants aussi dans la culture, donc la conceptualisation française, mais avec des mots roumains. Et là, j'ai donné des exemples, mais je n'ai plus le temps. Je vais donner un seul exemple pour voir un peu le type de difficulté. Donc pour découpage, la première phase du pétrissage, on a plusieurs variantes de possibles à un roumain. Ruperemboukets, ça ne va pas, puisque c'est le pain et non la pâte qui fait l'objet d'une telle découpe. Il y a donc une colocation spécialisée qui bloque cette option. Teillere, ce n'est pas possible, cela suppose un instrument. Teillere, couper, découper, découparer, présuppose un instrument, une sélection plutôt d'un objet non comestible. On découpe le papier, le plastique en roumain, séparare et éthrotechnique. Et par élimination, il ne reste que rouperer, rompre. Oui, rouperer, un bouquet égal, et c'est la variante de description de périphrase adoptée aussi par le maître boulanger. Je vais passer, puisque j'ai dépassé le temps, sur les autres exemples que vous retrouverez dans la présentation écrite. Et en guise de conclusion, j'ai proposé un retour sur les stratégies de traduction canonique. Donc, en cas de trous lexicaux du type évoqué, typiquement pour les systèmes conceptuels hiérarchisés génériques, on utilise la modulation par l'hyperonyme. Mais dans le cas des systèmes partitifs, ça ne marche pas. Il faut distinguer, on peut se poser la question, est-ce que la modulation par l'holonyme, donc on a un concept supérieur, est-ce que ça va, est-ce que cela pourrait fonctionner ? Pour les objets physiques, décidément non. Le bras, je ne peux pas dire, imaginons une langue qui n'a pas de mot pour le bras, c'est impossible, c'est juste un exemple. On ne va pas dire corps pour le bras, donc ça ne marche pas. Les activités à phase homogène, ça va, puisqu'un pas, c'est un corps de la marche. Donc, c'est un type de relation partitive qui se rapproche de la relation au niveau des objets portion masse. Oui, un pas, c'est toujours de la marche. Là, je peux dire, si je n'ai pas de mot pour le pas, je peux dire que c'est de la marche. Mais pour les activités à phase hétérogène, comme le pétrissage, avec les quatre phases ordonnées dans le temps, cela ne marche pas non plus. Donc, les seules solutions vont être, ça c'est ma bibliographie, vont être les solutions du type évoqué, donc la description ou alors une terminologie approximative. Il faut oser le faire pour les besoins de la communication. Il faut que le message passe et il faut essayer de verbaliser des connaissances qui sont procédurales dans la culture cible. Voilà, c'était un peu tout. Je vous remercie de votre attention. Je vous remercie de votre question. Donc, je passe la parole. C'est la gestion de la terminologie dans les entreprises. Et ce sera, d'après moi, une communication très intéressante quant à la terminologie d'entreprise. Merci. Merci. E agradeço a oportunidade de estar de novo aqui na Realiter, que fazia um certo tempo que não aparecia. Tem bolsinho? Não, não tenho bolso. Tem que ser aqui. Bom, enquanto isso eu vou falando, né? Porque esse trabalho sobre a terminologia nas empresas é uma linha de trabalho que tem se desenvolvido lá com o meu grupo de pesquisa e se realizaram. Foram feitas duas, que sabe eu pego isso, né? Duas teses doutorais e realmente se existe um lugar em que a terminologia deve contar com recursos de mediação, quer dizer, para que ela seja compartilhada, é o ambiente das empresas. É o ambiente, enfim, das organizações, porque aí estão presentes sempre as mais diferentes terminologias, pelos diferentes setores que compõem uma empresa. Então, é aqui? Esse? Sim. Sim? Sim. Bom, então a partir do que é o foco dessa jornada, né? Que a terminologia é condição central em toda a mediação linguística e comunicativa de âmbito profissional, né? E isso é tão importante porque, sem dúvida, não há comunicação profissional sem terminologia, né? Então, é preciso ver como isso vai ser tratado, né? Bom, eu acho que isso, muito rapidamente eu posso falar da funcionalidade da terminologia, porque é algo conhecido dessa plateia aqui, então eu acho que pode estar aí posto e todo mundo compartilha desse ponto de vista, né? E eu, aqui, o que eu quero chamar a atenção é a ideia de uma terminologia compartilhada. Não é uma terminologia que todos devem usar a mesma terminologia, tá? Porque o ambiente das empresas é o mais variado possível, tá? Mas se sabe que o conhecimento comum dos termos empregados em ambientes de trabalho, isso contribui para diminuir os ruídos de comunicação ao mesmo tempo, né? Para que aumentem as condições de êxito dos empreendimentos pretendidos pelas empresas. É claro, para todo mundo, quando eu estou falando em empresa, em organização, entrepriso, como quiser, né? Pensando em alguns pressupostos iniciais, né? Já, no fundo, é uma retomada. Essa ideia de que a interação é uma condição essencial para uma prática laboral eficiente, né? Bom, e aí eu vou dizer que, na verdade, mesmo que se tenham pressupostos tão conhecidos de alguma maneira, né? Muito óbvios, o papel instrumental do lexo especializado, na verdade, na transmissão das práticas, dos saberes, enfim, das técnicas, se isso é indiscutível, há condições para que haja uma boa comunicação dentro de uma empresa, né? Isso envolve uma série de fatores que exigem que se preste atenção, né? Então, o objetivo aqui dessa comunicação é apresentar uma proposta de gestão tecnológica de empresas, né? O que pode fazer, né? E quero também dizer que o que está sendo apresentado aqui é, na verdade, o resultado de um estudo de caso de uma empresa concreta que se deu, né? Em Porto Alegre, lá onde eu vivo, houve mais de um aluno meu que também fez estudos dentro de uma empresa para verificar quais são os problemas e como pode-se fazer uma gestão da terminologia. Bom, um dos grandes problemas que nós temos, em princípio, com a terminologia e vem da nossa tradição, porque a gente sempre fala em terminologia pensando em geral, né? Num domínio científico. E falamos em árvore de domínio também, né? Como um elemento e continua sendo um elemento fundamental para se identificar essa terminologia. Só que a empresa é um outro universo. Não é um universo de conhecimento, como se tem tradicionalmente, né? Uma empresa, ela cumpre uma missão. Quando a própria empresa usa essa terminologia de missão, quer dizer, o que eles pretendem fazer? Ou fazem, ou são produtos, ou então prestam serviços. Claro que tem um fim lucrativo muito grande, né? Mas, no cumprimento da sua missão, as empresas têm uma organização particular. Cada uma tem uma organização particular. Então, qual é a terminologia de uma empresa? Esse é um problema a ser enfrentado, né? Como eu já disse, há vários setores profissionais distintos. E com isso, numa mesma empresa, há uma terminologia que é da fábrica, propriamente dita, dos operários da fábrica. Há uma terminologia que é dos técnicos. Há uma terminologia dos profissionais que são da área, se for o caso da engenharia. Há o setor jurídico. Há a terminologia da administração também. E o que se sabe, que se identifica, nesse plano, é que, na realidade, não pode falar numa terminologia empresarial como um todo. Um domínio, assim, completamente sistemático, como se pode ter dentro de uma área, como o direito, como a medicina, enfim, não se tem na empresa. Bom, então, o que que acontece, né? Essa convivência de várias terminologias é um fator realmente que pode... Bom, então, o que que a gente propõe, né? Foi proposto fazer, isso é o resultado da tese de doutorado da Alexandra, né? Que está aqui comigo nesse trabalho, quer dizer, não está aqui, mas é dela também, né? Então, ela propõe o gerenciamento da terminologia, né? Dessa maneira que ela chama de GTE, como passou a ser chamado, né? E como um importante recurso de mediação e interação. E como se vê também, é a ideia de um... O que que um GTE pode oferecer? O conhecimento, o compartilhamento da terminologia, não a imposição de uso. Porque não há como fazer, o pessoal, e nem faz sentido, né? Quem trabalha, digamos, na oficina propriamente dita, usar a terminologia do setor jurídico, né? Então, bom, esse GTE... Deixa eu ver se eu aperto certo aqui. Não está saindo daqui? Trancou? Vou para cá. Trancou aqui, mas... Não, 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 é esse. É para frente, esse aqui. Esse? Não, 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 já está. Já está? Esse aqui, tá. Então, tá. Bom, então, como é que a Alexandra passou a definir esse GTE, né? Na verdade, isso aqui é a reunião de um conjunto de tarefas que vai levar a armazenar, tratar e divulgar os termos de uma empresa de uma maneira ágil e correta, né? Em um único local de fácil acesso a todos. Bom, é claro que a empresa, dependendo do seu porte, o que vai fazer, vai decidir se vai ter um glossário, um funcionário, um banco de dados. Isso aqui não está em questão nesse momento, né? Tanto que está ali, ó. Banco de dados pode ser manifestado, concretizado de várias maneiras. Aqui o que importa são os procedimentos metodológicos. Então, de conhecer o que é importante, é preciso conhecer a empresa e sua organização, os setores e as diferentes gestões. E as características gerais da terminologia da área, do setor, né? O que significa o quê? Como é que a gente consegue ou pode identificar a terminologia de uma empresa? C, no campo científico, normalmente nós falamos, né? Nisso da árvore de domínio, o recurso, um passo importante para fazer a gestão da terminologia da empresa é pensar no organograma da empresa. O organograma da empresa que nos dá, né? Essa organização geral é uma espécie, assim, de alguma maneira, vem a substituir o papel da árvore de domínio quando se trata de campos de conhecimento. Bom, então, o que que também se pode, assim, pelo estudo da organização das empresas, o que que a gente pode perceber? Que não há, assim, uma terminologia uniforme, recorrente, única, mas que se identifica duas categorias de termos, geralmente. Aqueles termos que podem ser classificados e aqui foram classificados como um termo organizacional, né? Que diz respeito à organização mesmo, né? Então, é um item de valor especializado e representativo de conceitos de gestão empresarial, né? Serve também mesmo para organizações que não são com fins lucrativos também como uma empresa. ou um termo operacional, que ele está relacionado à ação mesmo, ao desenvolvimento das tarefas propostas em cada empresa. Bem, para que implementar uma gestão terminológica numa empresa, é claro que tem certas condições, né? Então, uma delas é a conscientização, conseguir que haja uma conscientização na própria empresa, né? Que isso é um fator determinante do sucesso e do lucro que as empresas, porque no fundo, no fundo, uma empresa privada, a grande finalidade dela é cumprir uma missão, mas é uma missão que tem um resultado econômico, né? financeiro, e que esse é um instrumento que é um instrumento de auxílio e não de imposição. Daí a ideia de uma terminologia compartilhada e não obrigatoriamente de uso, né? Isso é o ideal, talvez, né? A projeção de um setor de comunicação e terminologia, contando com alguém que detenha conhecimentos, que o capacite a desempenhar essa função de gestor, pelo menos por um bom tempo, né? E, diante do pouco tempo, eu acho que se pode dizer realmente que o léxico especializado, quando compartilhado, configura-se como um instrumento de mediação e condição de interação profissional, né? E ele contribui para o êxito da missão da empresa e a consequente gestão, geração de lucros, né? E, de certa maneira, quer dizer, um sistema de gestão terminológica vai mostrar e vai confirmar a proposição de que a mediação, conforme a perspectiva que adotamos aqui de Vygotsky, reside na aquisição de conhecimentos realizada por meio de um elo intermediário entre o ser humano e o ambiente, né? É um, aqui, assim, apresentado rapidamente, pode parecer uma coisa simplificada, mas posso garantir que é um trabalho imenso. Eu não estou falando aqui do trabalho da minha aluna, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que a tarefa em si de construir dentro de uma empresa, tá? Eu sempre digo que isso é importante porque abre um campo de trabalho, mostra o papel da terminologia, da formação em terminologia, que pode se tornar realmente um trabalho possível de profissionais aí para a sociedade, né? E quem for fazer esse trabalho tem que saber que vai enfrentar uma série de problemas, né? Entre eles, a organização grande de empresas de grande porte. Por enquanto, era isso. Se tiver alguma dúvida, eu posso explicar as suas ordens, tá? Obrigada. Foi bem dentro do... Eu tinha, só para dizer que eu tinha um desenho para mostrar todo o GTE que foi desenhado, mas os 15 minutos impedem que a gente faça isso, tá? Tá bom? Isso. Obrigada. Obrigada. Obrigada, Maria! Dau cuvântul acumului Michele B. Vilacqua, care va avea o lucrare tot în lumea terminologiei de lucru, E, como também, é uma coisa contrastada, de data essa, francesa de França, francesa de Québec, em contexto de diversidades sexuales e de gênero. Então, ele está falando de um aspecto de medicação linguística, quanto à diversidade sexual e de gênero no meio do trabalho no Québec. Então, bom dia a todos, eu agradeço primeiro o comitê científico por ter me dado a possibilidade de participar do coloque. E a comunicação quer abordar as questões linguísticas da diversidade e da transformação social no meio do trabalho que prenham de plus en plus de importância ao sonho das empresas no meio do bilingue, e, principalmente, no Québec. No caso da terminologia sobre o gênero, de muitos termes são mal adaptados ou mal traduz em francês da língua inglesa. Em telles circunstâncias, a exigido a proposto um vocabulário francês, justo e inclusivo, que reflètent as realidades das pessoas LGBT no meio do trabalho. Em fait, em 2013, foi criado o projeto terminológico Lexique LGBT sobre a diversidade sexual e de gênero no meio do trabalho, afin de responder à un besoin de médiation linguística en francês, sobre o genre grandissant en contexte professionnel, soit l'adoption d'un vocabulário para exprimir as realidades LGBT dentro das normas de trabalho, as condições de trabalho, as convenções collectivas, os avantages sociais e os rapportes entre employés, cadres, syndicats e associações professionnelles. En effet, ao longo das últimas décadas no Canadá francophone, ele teve o desenvolvimento de uma importante terminologia quanto à política de trabalho inclusiva e aos enjeux da comunidade LGBT. Par contre, como o soutenho daquela chambre de commerce gay, essa terminologia foi principalmente pensada e conhecida no início em inglês. Tanto em contexto francophone, o assunto da diversidade do sexo e do genre évoluou rapidamente, tanto em termos de droga que no termos de terminologia. E, em fato, há várias apeladas virem as últimas décadas no ano francês para dessinar essa diversidade. Ainsi, a cronyme bem conhecida LGBT e seus derivados s'allongam peu a pouco e continuam a se construí. E, então, temos por exemplo, LGBTQIA+. Desde 2016, ao Québec, l'identidade de genre e a expressão de genre são ajutadas à a lista das razões de discrimination interdit pela Charta dos droits da liberdade da pessoa, tendo que a orientação affectiva e é cantada inscrita desde 1977. L'augmentation da nova terminologia de diversidade liada ao sexo e ao genre mete a luz da transição progressiva da discursos de uma abordagem binária, e, então, uma abordagem onde há o masculino, o feminino, as femmes e os homens, uma abordagem que concerne uma espécie discursiva mais organica, que tira em conta de diversas dimensões da pessoa humana. El Chakar e Salita soutenem que o gnologismo, são nes da necessidade de um changement da percepção e a prisão em conta de essas realidades da sociedade, o que constitui uma de suas funções possíveis. E, em fato, como lhe rappelam Provo e Sablerol, parfois, o changement de denominação marca uma vontade de modificar a maneira de conceitar essas realidades. E, no caso que nos interesse, o gnologismo pode também ser uma forma de afirmer sua identidade e a do grupo no qual o que o faz circula. Nós remarquamos, então, uma tentativa de apropriação identitária de denominação por grupos sociais de forma de reconhecimento. Em caso, o grupo LGBT tenta de se apropriar de espaço discursivo em colocando de l'avent as apeladas para dar visibilidade e em colocando em ofre uma forma de mídiação linguística das questões sobre o género. Gréco estime, a esse propósito, que a denominação que se manifesta a través da denominação que se manifestam as outras vozes possíveis da diversidade de género. Car ele diz, se é por a palavra que nós nos identificamos como um sujeito sexuais e género, é um filho, é um garoto, é por ela que nós construímos esse primeiro ato fundador para contester essa assignação de género, para reparar o enjeu homo, e para reconstruir um outro mundo possível em dehors ou contra o patriarcado e o heterossexualismo. A cet égard, Echakar e Salita ajoutent que l'ignologismo enjeu ne désigne pas todo o mesmo significado, car chacun apporte une nuance, un elemento de sens que os grupos concernidos ressentem o besoin de ajouter. Para o que é da mídiação linguística e da terminologia sobre o género, l'approche de Halle, que décrit la médiación en tant que compétence complexe, que présuppose y reunir d'autres compétences telles que les compétences et les habilidades linguístico-communicatives, interactionnelles, stratégico-méthodiques e interculturelles nous semblent donc le cadre théorique des références le plus adéquat pour notre étude. Ce processus est lusé par Halle dans un schéma qui représente ces différentes étapes. Au centre de celui-ci se trouve l'acte communicatif de médiation qui consiste à adapter le texte ou l'énoncé selon la situation communicative et ses récepteurs. Et donc, dans notre cas, le terme initialement conçu en anglais est traduit et adapté au contexte sociodiscursif québécois-francophone afin de devenir la représentation linguistique des questions identitaires des personnes LGBT dans une sorte de compromis entre le lieu de travail et l'égalité des identités des travailleuses et des travailleurs et de ce point de vue un texte qui accueille les dénominations sur le genre peut devenir un lieu textuel de médiation pour affirmer ces mêmes questions identitaires. Dans notre étude, en effet, nous allons analyser la terminologie de la diversité sexuelle et de genre dans le document élaboré par l'ancienne chambre de commerce gay et sa médiation linguistique en milieu de travail. À cet égard, notre travail vise à analyser avec une approche lexicométrique et lexicographique certains termes français présents dans le corpus choisis, notamment les différentes formations lexicales avec le terme genre et les appellations qui concernent l'orientation sexuelle et l'identité de genre. Fondée le 27 mai 1997, la Chambre de commerce gay du Québec est la deuxième et la plus ancienne et la plus grande chambre de commerce des personnes LGBT au Canada. en 2015, dans le but d'incluer les différentes identités sexuelles et de genre, elle devient la Chambre de commerce LGBT du Québec. Pour ce qui concerne notre document en question, le but de la Chambre était de créer un glossaire qui répondait à un besoin grandissant au Québec en milieu de travail, soit l'adoption d'une terminologie inclusive exprimant les réalités concernant la diversité sexuelle et de genre en contexte professionnel. Cette terminologie veut donc contribuer à battre les préjugés et à sensibiliser les gestionnaires et les employés quant aux réalités que vivent leurs collègues LGBT au travail et dans leur quotidien. Le glossaire comprend 130 termes et il est réalisé grâce à l'appui de l'Office québécois de la langue française. En ce qui concerne la structure des termes du glossaire, ils sont recensés dans l'ordre suivant. Donc on a un terme plus la catégorie grammaticale, la définition, souvent il y a une note explicative qui n'est pas toujours présente et la relative traduction en anglais. Comme on peut le voir, il y a aussi le terme dans sa version anglaise dont le glossaire propose un terme correspondant français. En fait, comme le soutient Hamlet, il est possible de faire une étude dans le vocabulaire du même domaine, d'une part dans la langue dans laquelle il a été conçu et d'autre part dans une ou plusieurs langues où il s'agit pour l'essentiel d'adapter des termes déjà existants dans la première langue. Les stratégies développées dans la langue de la néologie primaire sont souvent transposables et donc transposées dans les langues de la néologie secondaire tout simplement parce que les innovations ont les racines dans les évolutions récentes des domaines sources. Là, on puise les termes ancêtres et à partir desquelles les nouveaux sont formés. En effectuant une analyse lexicométrique à l'aide de l'outil en ligne Sketch Engine, nous avons d'abord cherché quels sont les dix termes les plus courants dans le corpus. Et donc, on a genre, personne, identité, sexe, transition, diversité, orientation, LGBT, adoption, travail. En outre, Sketch Engine peut extraire automatiquement les termes et les mots-clés à l'aide non seulement d'un simple filtrage et d'un comptage de fréquence, mais aussi en tenant compte des critères linguistiques. En fait, il est capable d'identifier automatiquement la terminologie dans les textes spécifiques à une matière en général des glossaires de mots-clés. Dans notre cas, on a aussi un LGBT, genré, queer, transsexuel, transidentitaire, transgenre, cisexualité. Parmi les termes présents dans le corpus, nous avons identifié cinq champs lexicaux dans lesquels nous pouvons diviser les termes qui ressortent du glossaire. Et donc, on a les champs des relations et pratiques familiales, identité de genre et orientation sexuelle affective, travail, discrimination, santé. Et ensuite, pour ce qui est les différentes formations lexicales contenant le terme genre, on peut remarquer des syntagmes ou des termes tels que brouillage des genres, cisgenres, genre neutre, identité de genre, neutralité de genre, salle de bain au genre neutre, salle de bain non genré, transgenre. La richesse des formations lexicales démontrent une pleine intégration des termes et des syntagmes contenant le terme genre dans la structure syntaxique et dans le vocabulaire du français. Parmi les mots-clés du corpus, nous avons d'abord les sigles LGBT et l'appellation englobe à la fois des notions d'identité de genre et d'orientation sexuelle. À cet égard, Préard estime que si avec l'acronyme LGBT, il s'agit de rendre visible la réalité plurielle du mouvement, il s'agit aussi avant tout de produire un discours de mobilisation qui, par l'utilisation d'un discours inédit, parvienne à redistribuer les rapports de force inter-associatif et à mieux représenter le vaste champ de la communauté du mouvement social LGBT. Le grand dictionnaire terminologique de l'Office québécois de la langue française en donne la définition suivante. Ces rapports sont aux personnes dont l'identité de genre et le genre enseignant à la naissance ne concordent pas, soit aux personnes ayant une orientation sexuelle autre que l'hétérosexualité. D'autres caractères s'ajoutent souvent à ces sigles pour inclure différentes réalités de la diversité sexuelle et de la diversité de genre, comme Q pour personne queer, etc. Comme nous rappelle la banque de dépendance linguistique, les sigles ne prennent pas la marque du pluriel même si l'article qui le précède est au pluriel. Et en fait, LGBT ne prend ni la marque du féminin ni celle du pluriel. De plus, selon Calvé, l'absence de marque d'accord en français semble donc ici témoigner d'une intégration incomplète du sigle dans le système lexical. Encore, le signe plus, est parfois employé pour signaler l'inclusion de toutes les autres identités de genre ou orientations sexuelles qui ne seraient pas couvertes par les lettres prévues dans le sigle. Pour cette raison, on pourrait considérer LGBT comme étant l'appellation la plus inclusive parmi les appellations sur le genre. Puis, il y a un adjectif genré qui est absent dans le trésor de la langue française informatisé qui est recensé par le GDT en tant qu'adjectif qui se dit de ce qui est organisé ou différencé selon le genre. Et le dictionnaire ajoute que l'adjectif calqué sur l'anglais « generate » est acceptable parce qu'il s'intègre au système linguistique du français. L'anglicisme queer arrive en troisième position parmi les mots-clés de notre corpus. Le GDT le définit comme personne qui n'identifie aucune catégorie relative à son orientation sexuelle et à son identité de genre. Or, la signification du queer est assez vaste, pas nécessairement très précise. Un anglais queer signifie étrange et d'abord est utilisé en tant qu'insulte homophobe comme le souligne le GDT. De plus, le dictionnaire spécifique le terme est acceptable parce qu'il est légitimé en français au Québec et ailleurs en francophonie. De plus, il est employé dans plusieurs langues. Les termes « personnes queer » et « queer » sont aussi employés pour désigner les personnes dont l'identité de genre et le genre enseigné à la naissance ne concorde pas ou dont l'orientation sexuelle et autre que hétérosexuelle. Ensuite, il y a « trans » qui vient de « transsexuel » ou « transgenre ». À l'origine, c'est un apocope et il est passé du préfixe apocope. Selon le GDT, le terme désigne une personne qui a une identité de genre différente de son genre enseigné à la naissance. Mais soulignons toutefois que, comme l'estime Rauss, « transgender » n'est pas un synonyme de « transsexuel » et qu'il est donc considéré erronément comme étant un équivalent discursif de celui-ci. La catégorie inclut des catégories comme les travestis qui ne sont pas répertoireées du point de vue strictement médical. Le conseil du transgender est en effet étroitement lié à l'identité de genre et renvoie par là au domaine de la psychologie et de la sociologie. Ensuite, il y a « cisgenre ». Selon le GDT, il est recensé en tant que relatif à une personne dont l'identité de genre correspond au genre assigné à la naissance. Le terme est composé de la base genre et du préfixe « cis » et son sens n'est pas transparent car le préfixe n'est pas le plus productif en français. Il semble avoir été choisi pour le mettre en opposition à « trans ». Ensuite, curieux, c'est la présence des termes « bispirituel » et « t-shirt compressif » dont l'utilisation n'est pas bien connue dans la communauté non transgenre. « Bispirituel » se construit à partir de la base « spirituelle » et du suffixe « bi » s'agissant d'une traduction du terme « two spirits » d'une appellation employée par certaines nations autochtones d'Amérique du Nord pour désigner d'une identité de genre qui n'est pas binaire. En fait, il s'agit du terme générique utilisé par des collants européens pour décrire les individus non conformes aux normes de genre communément admises dans les sociétés occidentales. Le GDT le ressent en tant qu'autochtones dont l'identité de genre est à la fois féminine et masculine. Quant au terme « t-shirt compressif » défini par notre glossaire terminologique comme « t-shirt camisole ou bandage » de tissu dissimulant le volume de la poitrine par compression et à besoins avec cette exception dans le GDT, on suppose que c'est un t-shirt qui sert à cacher la poitrine des hommes transsexuels biologiquement nés comme des femmes. En fait, il est le plus souvent utilisé par des personnes trans F2M pendant leur période de transition ou par des personnes souhaitant se travestir comme l'indique le lexique présent dans le site culturel français Queer Paris. En guise de conclusion, nous soutenons que l'analyse du glossaire terminologique en question nous a fait réfléchir sur la richesse du vocabulaire relatif aux questions du genre et sur la nécessaire diffusion et médiation de sa terminologie dans le monde du travail. Comme nous l'avons vu à partir des termes issus de l'analyse lexicométrique pour identifier les différents champs lexicaux, ces termes couvrent différents domaines de la vie d'une personne LGBT avec le but de faire connaître aux employeurs et aux collègues des réalités de genre non-binaires afin de rendre l'avionnement de travail aussi inclusif et égalitaire que possible. La médiation de ces réalités discursives par le bien d'un glossaire ad hoc a été nécessaire pour diffuser une culture de l'égalité qui n'exclut personne au milieu du travail. À partir de la connaissance du langage et de la technologie sur le genre, les conditions de non-discrimination de l'altérité sont créées par la diffusion des connaissances objectifs de la terminologie. Nous espérons que le glossaire pourra également être diffusé dans les autres pays francophones afin de faire tâche d'huile de savoir sur la diversité de genre et de tout ce qui le concerne. Voici les références bibliographiques et je vous remercie de votre attention. Merci. 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 entre Berge et Shikomentari. Donc des commentaires et des questions. Et ou des questions. Você vê que através da terminologia do trabalho e das empresas, você pode fazer estratégias e de conteúdo específico segundo a visita do pesquisador. Então, são mais ou menos largas, mais ou menos identificadas, mais ou menos contrastadas do ponto de vista linguístico. Então, podemos nos encontrar na unha ou outra das marcas que nossos colegas escolham hoje. Então, você falou da terminologia do emprego, sobre o emprego em geral, mas qual é a a place da terminologia maisons. Então, por exemplo, o fato de que L'Oréal tenha alguns adjetos que ele usa, a diferença de outros para descrever seus produtos. É claro que na terminologia do emprego, há uma terminologia maisons. É como eu compreendi, não é? Porque eu acho que há uma diferença entre uma terminologia ela mesma e a qualificação de o que essa terminologia representa, o conceito que vem à propos disso. Se eu bem compreendi sua pergunta... Sim. 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 Claro que há também uma terminologia de administração, há um certo nível de generalidade, mas a terminologia de maison, como você diz, é específico de cada empresa, que é preciso buscar. Eu tenho bem a impressão, como você disse, que há uma terminologia, digamos, organizacional, operacional, e é muito em operacional que a terminologia de maison pode fazer um caminho, e, principalmente, do ponto de vista, axiológico, de valores e de comunicação entre a empresa e os benefícios, e assim de suite. Então, isso pode ser, no nível de procedura, de trabalho ou bem ao nível dos qualificativos quanto aos produtos de l'entreprise respectiva. Então, para a organização, eu tenho bem a impressão que isso se torne, digamos, à uma maqueta, à uma estrutura de uma empresa e a outra. Sim. Sim. E, em certo nível, tem uma harmonização. Porque a gente vê muito, que, digamos, que os operadores, que trabalham na oficina mesmo, eles têm uma terminologia muito maisons, eles vão chamar isso, eles vão chamar isso, uma haste, e os engenheiros da mesma vão chamar isso com um nome muito técnico. Então, temos muitos casos como isso. Então, temos que fazer essa harmonização. Porque, se tem um setor completamente diferente, eu vou contar, porque, eu vou contar, porque, porque, alguém nos invitou, para ir para uma empresa que é, como se diz em português, uma montadora de voiture. Bom, se alguém achete uma voiture, ele tem o direito de segurança, como se diz, um seguro, para dois anos, um ano, a voiture, bom, e a voiture, ela tem um problema, e a pessoa vai para dizer, não, mas eu acheté essa voiture, mas não, isso não funciona, eu não sei qual, e bem, ele tem primeiro, a fazer a identificação do problema. É uma sorte de funcionário que tem uma terminologia muito, 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 para esse setor. Bem, os engenheiros devem traduzir, depois, o que eles têm escrito, para uma terminologia, digamos, mais uma técnica, mais um campo, de quem sabe, os engenheiros. E depois, o setor jurídico vai dizer, não, você tem razão, não tem razão, tem razão, tem razão, tem compatibilidade. eu me lembro, eu lembro, eu lembro de pesquisa, eu lembro de pesquisa, eu lembro de pesquisa, como assim, a secretária me disse, professora, que você vai resolver tudo isso, para mim? Porque ela recebeu do rapport da oficina, do rapport dos engenheiros, e depois, ela deveria, digamos, enviar todos esses materiais para o setor jurídico, às vezes. Essa é a ideia de que há uma diversidade muito grande de terminologia que os gestores de terminologia, de uma organização terminológica, não para usar, mas para conhecer, para compartilhar, para compartilhar, para compartilhar, uma terminologia partagada em uma empresa. Essa é a ideia do que a propósito. Sim. Então, há ainda duas perguntas, e vamos clore a discussão para esta section. Então, Maria-Theresa, se você quiser. Excuse-me, há ainda alguém? É para Maria da Graça. Est-ce que, em sua étude, você foi confrontada à uma empresa que estavam em uma organização, ou em uma organização, ou em uma organização, ou em uma organização, de várias empresas, com toda essa dificuldade de vocabulário variante de um atelio à outro? Não, 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 na mesma empresa, não entre... Se eu bem compreste a sua pergunta, é isso? Sim, porque quando há de fusions... Ah, sim, isso pode ser um... Mas o caso que nós fizemos, e foi muito interessante, um estudante, que trabalha em uma empresa que, na minha cidade, como eu vou dizer, que fazia a conservação dos aviões. Quando eles chegam, tudo isso era bem. E a terminologia, mesmo o idioma de aviación, é em inglês. E os que trabalham nessa oficina mesmo, eles não conseguem falar inglês. E então eles fizeram um trabalho que eu acho que ele a apresentado já, mas não aqui, que é muito interessante, porque os funcionários, eles fizeram uma terminologia, eles fizeram uma metáfora visuária. Então, se a peça tinha um nome em inglês, eles diziam... Não, é uma... Como é que se chama? Não, como é que... Uma botaia. Porque, para a visualidade, ele é um liquidificador, como é que se diz em francês, um liquidificador, um chicote. Isso é muito interessante. Ele fez fotos. Ele fez fotos de duas peças de avião e o nome que... que os gente que trabalha à l'oficina, que dizia, bom, o avião, agora, ele precisa mudar o chicote de avião. Tudo isso, é uma metáfora visuária muito interessante, porque isso é a forma que... porque na avião não é possível ter dois horários, não é? Eu sempre digo que quando há de risco ou de vides, ele precisa esquecer a variável. É terminado? É terminado, a história da variável. É uma questão de respeito à l'autre, mas se trata de questões de vida e mort, sem variável. Não? Eu sempre digo isso à meus étudiants. Então, se você mantendo as perguntas ou as perguntas. Então, como nós vimos, há uma variedade de opiniões e uma variedade de todas as que, para concluir, eu tenho bem l'impression que, entre a terminologia dos especialistas do domingo e o grande público, há uma diferença muito grande. E, na maioria dos os países, as terminologia não se recoupam. Nós nos agradecemos de sua atenção e vamos todos participar à a Assembleia e a Assembleia Muito obrigado. 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 Obrigado.